Olá gente, aqui é o Peppa, estamos começando hoje com a sessão zero de O Pendor de Pedra que lenta, é uma standalone adventure da segunda edição de Pathfinder, saindo aqui no Brasil pela New Order, hoje nós vamos criar os personagens dos jogadores que estão aqui com a gente, vamos começar falando um pouco com eles, Ebert, quem é você? Olá, eu sou a Ebert, e é uma gravação que, da minha voz eu não estava cantando o amor e poder em espanhol, mentira, sou a Ebert, também conhecido como Maria Ametista, e também conhecido como o Capitão de Aventura, um dos Capitães de Aventura, agora já temos outro, da Pathfinder, essa site Brasil, e estamos aí, vamos jogar de Alquimista. Eu acho que agora o áudio do Ebert está muito alto, é isso? É, o áudio está meio alto do Ebert, talvez o seu, Peppa, não sei, porque o Poké avisou quando você estava falando. Ah, entendi, bom, é, ah, não, acho que é o Ebert, que ele disse que o meu está ok. Beleza. É, quando eu ouvi estava. Mas aí eu aumentei aqui também. Ah, 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 ah. Então a gente deu ganho duplo. Tá, bom, começamos de novo ou edito isso depois? Ah, então, beleza, feito. Pô, não, deixa eu como está, entendeu? É, né? Passo, passo, certo. Depois nós temos o Danilo. Quem é você, Danilo? Eu sou eu, é, sou o Danilo, tenho alguns anos, é, eu fui El Caballero. Em Paixão de las Paixones, sou o Cassius em Tormenta, ah, o que mais? Sou o Tassira, e eu pretendo fazer um Ranger, que eu esqueci o nome. Patrulheiro. Isso, patrulheiro, da segunda edição. Vamos ver. Metade do grupo ler em português, metade em inglês, vai ser um beleza. Tamo aí pra isso, mamão. Vamos resolver dúvidas em duas línguas. Depois nós temos a Mariana. Mariana, quem é você? Ah, cara, eu não sei, essa é uma pergunta filosófica muito difícil, assim, de responder. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mariana, vulgo Elúnia. Eu jogo com muitas coisas aqui nesse canal. Eu nem sei qual é a principal, entendeu? Eu diria que é a Sakura em Boku no Hero, né, que bate cura, a Lumina, que faz magia e não entende muito da vida. E tamo aí pra tentar entender como esse sistema funciona. Admito que não li quase nada e tô aqui pra alguém me explicar porque eu tenho essa preguiça mental. Estamos aqui hoje exatamente pra isso. Depois nós temos a Marinês. Quem é você, Marinês? Eu vou jogar com... Decidi agora. A barda eu já tinha decidido. Eu tenho som, não sei, né? Igual todos. Eu vou jogar com a barda, que é Mariatti. Esse é o meu principal ponto nessa história. Eu também não li muita coisa porque eu estava jogando Destiny 2, Divinity 2. no computador. Aí eu perdi o horário e não li nada. Sem problemas. Estamos aqui exatamente pra isso hoje. E pra finalizar nós temos o Max. Tô ocupado. Quem é você, Max? Ele é a pessoa que tá tentando fazer o bate do restring funcionar. Ah, tá. Eu tô fazendo o papel do Caio e do Fael ao mesmo tempo. Ok. La musica, la sombra. Não, já tem um barda aqui. Não é você. Não. Tenho pena de mim. Só isso. La musica. Pior que eu botei o boost do Google Translate pra ler. Meu Deus. Nunca vou apagar isso da memória. É por isso que eu não vejo quando o Peppa fala Ah, olha, tem esse vídeo aqui pra ver se quer não. Não quero. Já conheço a peça, já conheço os vídeos que ele manda. Ei, dessa vez não fui eu, tá? O JC eu vou colocar aqui, não. Vai aparecer no Instagram. Meu Deus. Que merda. Aonde que ele mandou? No ouvinte. Bom, gente. Então, vamos começar aqui com um pouco da ideia do que se trata essa campanha. Aliás, essa campanha não, essa aventura. Vocês vão ser um grupo de aventureiros que vão estar viajando, acompanhando uma caravana. Vocês vão ir da cidade de Elidir até Almas. Com essa caravana. Mas no meio do caminho, vocês vão passar por uma cidade, chamada de Atolice de Etran. É uma cidade no continente de Isgir, que... Depois das guerras de Goblins... Oi? Reino de Isgir. Isso. É. Que, depois das guerras de sangue e Goblin, foi assolado por uma praga. Essa cidade é também conhecida como a Pedra Pestilenta, porque tinha uma pedra na cidade, né? O pessoal deixava comida para a galera que estava doente, né? E os doentes deixavam algumas moedas num buraco da pedra, que eles limpavam com vinagre para pagar pela comida. Nessa cidade, nesse tempo, uma alquimista conhecida como Silwitt, estava tentando fazer uma cura para conter essa praga, né? Só que ela não conseguiu. E a cidade culpou ela. Né? Ela acabou ficando doente, ninguém deixou comida para ela. E, eventualmente, ela veio a falecer. E ela amaldiçoou o pessoal por ter virado as costas para ela, né? Vocês vão até essa cidade, vão parar nessa cidade, né? Que está no meio do caminho. E vão acabar ficando presos nela até resolver um crime. Então, é mais ou menos disso que se trata o pendor da Pedra Pestilenta. Beleza. A gente tem que usar máscaras, então. É! Mentira! A aventura toda vai ser o quê? A gente fazendo isolamento social, ficando em casa? Mariana, está dando... Estou ouvindo sua voz duas vezes aí. Mas você tinha montado isso antes de tudo isso acontecer? Peppa ou foi a inspiração? Olha, pior que não foi, viu? Porque eu comprei... Eu comprei o livro sem saber que era sobre isso que ele se tratava. Aí, de repente... Uau! A vida imitar. Não é? O quê? Olá! A gente está ouvindo aí, vocês falam baixinho. Tem que botar o push-to-talk aqui. O push-to-talk dele saiu. É... Vocês não precisam necessariamente se conhecerem todos, tá? Mas... A critério de vocês. A única coisa é que todos vocês pegaram a cravana. Beleza. O que os outros vão fazer? Sobre o quê? Personagens? É. É, vamos começar a falar sobre os personagens. Começando pelas ancestralidades. A gente vai falar de uma moda geral, como se faz o personagem da segunda edição. Então... É... Eu não sei como é que estão as coisas para o Max aí. Vamos aguardar um pouco, né? Porque aí, qualquer coisa ele vai mostrando na ficha, porque eu acho que ele está gravando, né? A gente está tentando descobrir por que o push-to-talk dele parou de funcionar. Porque fica dando o retorno, né? Entendi. Mas se você ativa e ele desativa, ou se você ativar uma vez, ele... É que assim, estamos os dois no mesmo lugar. Não, eu só me estou falando... Ele está desativado quando você fez o login, ou toda hora ele... Ah, mas não está dando para ativar de novo? Cuidado aí para falar mal dos outros, então. Entendi, hein? Isso. Sim. Gente, já volto. Beleza. Sim. Que rolê. Uhum. Mas ontem também deu isso, né? Mais estranho, né? Bem. Ô, Peppa, essa tentura normalmente dura... Quanto tempo, mais ou menos? Ah, ela não vai ser uma one-shot, sabe? Mas ela não vai ser uma campanha. Ela vai durar algumas sessões, mas não é muito longa, não. Ela também é muito curta. Ah, não vou te dizer... Ela é bem curtinha, sim, sabe? Em geral, é... É mais que é difícil a gente falar, porque normalmente a gente demora um pouco, né? A gente faz bastante... Não, só para ter uma ideia, né? Aham. Mas, tipo, ela não é longa, não, sabe? Como ela é um livro, não é nem um livro, assim, muito grande, sabe? Ela é bem curtinha. Acho que seria o equivalente a três quartos de um livro de apeio. É... Talvez por aí. Ah, então é relativamente... Acho que tá grande, não? Não. Considera que os primeiros livros também, em geral, são bem curtinhos, né? Porque como é... Como é nível baixo, coisa e tal, as coisas acabam acontecendo mais rápido... Então, a gente que sofre mesmo. A gente fica mongando e sofrendo, dormindo três vezes, mano. Ah! Beleza. Estamos. Sim! Agora não mais, se você estiver falando. É. Ah. Nossa! Mas, se bem que você estava falando, o povo estava te ouvindo lá. Alguém comentou alguma coisa. Tá todo mundo louco. Oh! Tá todo mundo louco. Oh! 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 Olha, todo mundo querendo, eu estava querendo ver Pathfinder 2ª edição. Que coisa. Pois é. Mas, será que era só curiosidade, novidade, ou porque as pessoas gostam? Olha, o sistema, na minha opinião, está bem bom, viu? Na minha também. E... As classes estão... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu ia dizer que as classes estão bem divertidas, tudo o que elas fazem está bem legal. E assistindo o que tem em português agora também, né? Porque a quinta não está saindo corretamente. É, português facilita. Sim, remove a barreira da língua, né? Que já saiu uma AP inteira do Starfinder, mas não deixa de ser uma AP do Pathfinder, a primeira que está saindo, que é a Era das Cinzas. E a New York está fazendo um trabalho excelente. Vai ter uma entrevista essa semana, que eles vão entrevistar, no canal de Twitch do YouTube, os autores da Paz. Vai vir a líder da Pathfinder Society, vai na entrevista. Hum, bom. Gente, eu estou só me perdendo aqui no... Se eu perder vocês falando, é porque eu tenho um pequeno déficit. As coisas vão subindo, eu começo a responder um, penso em outro. Eu estou me perdendo aqui, mas... A gente vai falando ali no chat. Beleza. A criação de personagem da segunda edição, ela é bem mais simplificada do que da primeira edição. Então, de um jeito de conceito e atributo e tudo mais, é bem mais simples e fácil, né? Para começar, é o conceito do ABC, que é uma ideia que eu achei fenomenal. Então, tem que fazer uma luta para manter na tradução o ABC em português, né? Que é ancestralidade, e em inglês é background, e em português ficou biografia. Para quem não sabia porque o nome é biografia, é porque é para ficar o B, e o C é a classe. É, porque é uma coisa fácil de pensar. É porque é nessa ordem, né? Você tem que primeiro escolher a ancestralidade, depois escolher a biografia, depois escolher a classe. Cadê a Mariana, louca? Deve estar ligando no clube. Não aguento! Vai esperar ela entrar, né? Não, a Mariana acabou de mandar uma mensagem lá, então... Sacanagem. Ó, Peppa, agora é sua responsabilidade fazer piada ruim. Essa não. Hum. 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 Uau É realmente um problema muito bizarro E se você ligar e ele não desligar E depois final da janela ligar e desligar Eu não sei Uau Gente, vocês estão ouvindo o Max? Ele está falando Ele está com um pequeno problema Vocês estão ouvindo ele aí? Bom, o Cicerote disse Max, você ouviu o Max, eu acho Só algumas vezes Só algumas vezes Agora o pessoal da stream deve estar me ouvindo Só que o pessoal do Discord não está me ouvindo Ele não falou É, miserável Miserável Agora eu devo estar saindo nos dois Tá Só que eu consegui falar só com a stream Enquanto o Ebert falava alguma maneira Que eu não sei o que era Entendeu nada O Danilo falou que alguém começou a seguir a gente Eu não vi quem foi Eu perdi Bom, muito obrigado Você começou a nos seguir Você sabe quem você é Mariana, você está ouvindo? Mariana, o que você está falando? Quem, João? Desculpa Obrigada, Lucas Ramos Ah, é do YouTube, né? Ele estava no YouTube, eu acho Ô, Peppa, coloca a história lá De novo Coloco? Só para as pessoas que estão chegando Ou ficarem olhando Eu estou pedindo mesmo Beleza Alguém pediu para eu cantar de novo a música? Não Olha, alguém seguiu a gente Suco? Suco? Era Suco? Eu vi ele em cima Mas eu vi Suco Eu posso estar enganado Muito obrigado a você também Acabou de seguir a gente Segundo que sabe quem é É Mais pessoal que isso É impossível ficar, hein, gente Vocês me ouvem, gente? Oi, Mariana Ei Alô Olá Alô Ah, não Olá Agora eu estou ouvindo vocês Ah, beleza Sucesso É Vai, Peppa Beleza A introdução todo mundo pegou, né? Sim Ficou aí na tela também Agora quem não pegou, leu também Max João João Paulo, você está aí Estou aqui, estou aqui, estou aqui Beleza A história se pegou É porque agora eu desativei totalmente o push talk Está aqui, eu foda-se nessa bagaça E paciência Ah, tá A introdução você quer que eu passe de novo ou não precisa? Não, eu li ela Ah, beleza Fica certo Bom E aí começamos com os personagens Né? Vamos iniciar aqui com as ancestralidades São Essas raças, né? Entre aspas São que estão disponíveis Né? Existem alguns detalhes que estão fora daqui Mas a gente vai A gente pode mostrar isso no É... no livro, né? E já tem mais outras três Sem ser essas no livro de cenário Sim, no livro de cenário tem mais três Mas esse ainda não está em português É... Não O livro de cenário Só saiu o cenário mesmo Não saiu dos personagens, sabe? Ah, é O outro não saiu É... aham É... O outro que tem É o... anão Né? É... Os jogadores já Sabem mais ou menos que classe Que rascam Que ancestralidade com Não sei como é que vocês estão Eu não faço a mínima ideia Eu vou fazer anão Eu vou fazer um humano Meio orc Beleza Eu acho que tu entra e faze Raffling e Gnoma Ainda não sei É uma coisa nova Que tá tendo a segunda edição É que As raças Mestiças Agora vão ser Baseadas numa raça Então um humano Meio orc Mas eventualmente vai ter Anão Meio orc E outras Combinar assim Nem sabia que dava Para reproduzir isso daí É... A Asimar Typhoon Essas raças Mestiças Todas vão ser Separadas Da raça principal Agora Uhum É... Eu vou ser Patrulheiro Goblin Eu não sei O que que dá carisma Eu preciso de carisma E... Então Aqui na segunda edição Praticamente Como tudo vai ter Um livre A grande dificuldade É quando você vai perder O seu atributo principal Por exemplo O anão perde carisma Quer dizer que você não poderia ser Não Vai ser uma certa dificuldade Porque você não vai conseguir Maximizar O seu atributo principal Nem sempre Isso é um grande problema Né? Pra... Muita gente gosta E consegue fazer Muita coisa legal Com isso Mas Se você quer ter ele Em máximo Você só precisa pegar Qualquer classe Qualquer raça Que não perca carisma Ah, beleza O patrulheiro Não, esquece Continue Não Ah, tá Pergunta de patrulheiros Você quer deixar pra quando for Patrulheiro É... É porque Uma coisa que a gente tem É que agora Todas as classes Tem um atributo principal Que é um atributo Que tá escrito na classe Que aquele atributo É mais importante Pra aquela classe Aí, por exemplo O... O... Patrulheiro Deixa eu... Abrir o livro Que tu tá... O do patrulheiro Pode ser força ou destreza Você escolhe É força ou destreza Ah, tá É isso que eu me preocupei Porque goblin perde sabedoria Uhum Não, não Pode ficar tranquilo Sendo que eu acho Que a força É pra você Se for lutar mili E destreza Se for lutar distância Corpo a corpo É... Vocês vão fazer o que, gente? Vocês vão lutar a distância Corpo a corpo Como é que... Eu vou fazer um anão bárbaro Beleza Dan, você vai lutar Eu vou... Eu vou ter... Duas armas Corpo a corpo Eu vou ser curador Então... É um curandeiro Então... Mas é... Vai ser um alquimista Que vai ter uma... Uma boa força E ele... Provavelmente vai lutar Tanto bem A distância Porque ele tem que jogar Bomba Quanto... É... Próximo Que ele bate Com um mutagênico Maria? Eu provavelmente vou ser Uma raflimaga Então... Eu provavelmente Eu tô vendo Talvez... Eu vou atacar De longe Então... Não sei Bom... Continue É... É porque eu não sei Do bardo Eu na verdade Queria atacar com a fuxicó Ah... Não tem problema É... A gente já chega Nas classes Mas basicamente O... Bardo Ele vai ter Vai ter D8 de vida Como parte das Das classes mistas Aí E... Além disso Ele vai ter Alguma proficiência Formadura Então não vai ser Como se você Vai estar muito Desprotegido Sabe? A única coisa É que na segunda edição Ele tem um foco Bem grande em magia Mas até aí Sem problemas Ah... Então ele fica Mais pra magia É... Qualquer coisa Então eu fico Atrás com Arco e flecha Coisa que o valha Não... Mas é que você Sempre pode fazer Meia distância também Se aproxima Se afasta É... Ele vai... É... Então Vamos lá O... Agora As classes Além da... Dos atributos Que ganham Bônus, né? E penalidade Elas também Têm pontos de vida Ao contrário Da primeira edição Então A sua ancestralidade Ela também define Sua vida O anão Por exemplo É uma das que ganham Mais vida Dez pontos O bônus O bônus dele é em Constituição e sabedoria E um livro Né? Esse livro É um que você pode pegar Onde você quiser Então Fica bem mais Fica bem mais fácil Você Deslocar um pouco A sua classe A sua... Desculpa A sua ancestralidade Da sua classe, né? E no Pathfinder Primeira edição Muitas vezes Você tá buscando Algum ganho Que esteja No seu atributo Principal Na segunda edição Você tem esse livro Então É uma vantagem Aí Né? Esse livro Pode colocar Em qualquer lugar? Qualquer lugar Que você ainda não tenha Que você ainda não tenha Ganho com ancestralidade Mesmo Mesmo na Na penalidade? Mesmo na penalidade O Max Pertende ser um anão Né, Max? Isso Bárbaro, né? Isso Vamos supor Se o Max Deseja ter Força 18 Ele pode colocar O livro dele Na força Né? Mas Caso ele não Queira isso Caso ele não tenha Essa necessidade Ele prefira Anular O A Penalidade de carisma Ele pode Né? E caso ele queira Colocar em destreza Ou Qualquer outro atributo Ele pode Os únicos atributos Que ele não pode colocar São constituição e sabedoria Porque ele já Ganha isso Da ancestralidade dele Entendi Entendeu? Fora isso Agora a gente também Começa com a ideia De heranças Né? Então A ancestralidade Ela entra um pouco Naquilo Que A gente tinha De Arquétipo De raça Né? Então por exemplo O anão Ele pode ser um Anão da forja Que vai Se dar bem Em ambientes quentes Pode ser Um guardião da morte Que É Guarda tumbas Por diversas gerações Anão das rochas E etc Tinha esquecido Completamente Isso Você Então eu imagino Que você ainda não Sabe qual herança Você vai pegar Né? Não Por enquanto Não Vou ler Elas Pra ver Qual que eu vou pegar Sem problemas E desculpa Gente Eu vou estar Lendo as Desculpa Pessoal da stream Eu vou estar Lendo as coisas Em português E inglês Ao mesmo tempo Excelente Excelente Que Eu não funfo Não Mas isso Inclusive é bom Porque Querendo ou não A gente vai estar Com as duas amostras Quem se sente Mais Seguro Em inglês Pode inclusive Seguir A língua original Aí Né? Sei lá Acho que as pessoas Te vão reclamar Na verdade Ok E fora isso Nós também Temos Os talentos Né? Todo mundo Começa com Um talento De ancestralidade É Bem focado Na raça Então Né? Nessa questão Ah Mais ou menos É mais porque Tipo Ele tem Eles quebraram Boa parte Das Coisas E estão E distribuíram Em vários níveis Sabe? O Level up Ficou mais Dinâmico Digamos assim Você não tem Muito mais dessa Que tipo Ah no nível 3 Eu não ganho nada Sabe? Uhum Alguma coisinha Pelo menos Você vai ganhar Você nunca vai ter Um nível Que você fala Ah Esse daqui Eu passei em branco Entendi Ah esse anão Da foge Aqui É a ancestralidade Minha É a herança Do Do meu personagem Que a gente tava jogando No jogo Do É Isso Tá Esse mesmo Por mim Como a gente tá só com o computador aqui Peppa Você pode explicando Que depois A gente Eu e o Daniel Vamos ter que montar separado Que tá meio complicado Ah não Tem problemas Eu imagino Então vamos continuar aqui Em seguida Nós temos o Elf Que dá pra passar Como ninguém tá pretendendo fazer Dá pra passar ele um pouco mais em branco Mas O Elfo É uma das raças Que tem mais É uma das ancestralidades Que tem mais movimentação Nesse sistema É a que tem mais Por enquanto Ele é a única Que anda 9 metros Ou 30 feet Como seria na primeira edição Em inglês Ganha Destreza Inteligência E perde constituição Ele também tá Entre os menores Pontos de vida O ponto de vida Você vai ganhar sempre Pela raça E pela classe Você vai ganhar sempre Mais ou menos assim No primeiro nível Você ganha pela raça Pela Ancestralidade E pela classe A partir dos próximos níveis Você ganha só pela classe Entendi Entendeu Então isso daqui É meio que um Up pra um level 1 Entendeu Vamos supor Um mago Peraí Peraí Aconteceu alguma coisa Teve um som Valeu Acho que foi o Neutrár Cacete Valeu Neutrár 15 meses É muito Que é isso Neutrár É muito tempo Obrigada Não ignora Tem casamento Que não dura isso Valeu Obrigadão Valeu Neutrár Então Onde eu estava Dos pontos de vida Né Ah sim Sim É Então por exemplo Vamos supor Mariana pensa em fazer um mago Né Uma raflimaga Eu vou fazer Isso É Se a gente Vamos esquecer um pouquinho O raflim E vamos supor Que ela E vamos supor Que ela vai fazer um anão Os pontos de vida Iniciais dela Seriam 16 Um elfo Um elfo Que fosse Um patrulheiro Por exemplo Que vai ser uma Um patrulheiro Desculpa Um elfo Que fosse Um clérigo Por exemplo Ele teria 14 De vida Então Ele teria Menos vida Do que um mago Entendeu Então você tem Um pouco Dessa Questão aí Quer dizer Que o ponto É Então Tipo As coisas Elas estão bem Balanceadas Tanto que o elfo Aqui é o que vai ter Mais movimentação Mas Trazer a vida Trouxe Para a ancestralidade Trouxe essa diferença Sabe A partir de agora O que você é Tem um Certo impacto Nossa Primeiro nível Muitos pontos de vida Né Lembra um pouquinho Décima terceira era Pois é Pois é E você usa todos eles Então Isso é bom saber É Pois é O elfo Tem a questão Da visão dele Também Ele não chega A enxergar No escuro Ele não tem Enxergar no escuro Mas ele tem A visão na penumbra Então Ele consegue enxergar O dobro Do que um Personagem normal Em Dim light Depois nós temos O gnomo Né Mais ou menos A mesma coisa Oito pontos de vida A velocidade dele Vai ser mais ou menos A média Que agora virou Vinte e cinco pés Né Ou Sete metros e meio E é uma das raças Que tem Mais aptidão Para magia Né Em seguida Nós temos o goblin Que esse a gente Vai passar um tempinho Mais aqui Porque Até por questão Que o Danilo Vai ser goblin Né É Então E o goblin Ele tem uma questão Interessante Uma das heranças dele O goblin inquebrável Muda Os pontos de vida Da classe Em vez Do goblin inquebrável Ter seis pontos de vida Tem dez É a minha Eu só vou pegar isso Para me jogar Me jogar das armas É Não Mas querendo ou não É uma coisa bem Positiva Né Tipo Ajuda Jogar nas armas E jogar mais pontos de vida Os dois Né Você não recebe Menos de queda É bom E Às vezes Principalmente Quando você está indo Para a frente Ponto de vida Sempre faz aquela falta Né Você está na cara A cara Com o perigo É Depois nós temos O rafling Mariana Mariana Você quer ser um rafling Né Então É mais um que a gente pode dar um foco aqui Melhor É O rafling Ele tem visão aguçada Né Ele Consegue bônus Em ações de buscar É O rafling Ele pode ser um rafling Ele pode ser um rafling das colinas Do crepúsculo Intérpreto Ou das matas Ou nômade Eu vou ser intrépida Você vai ser intrépida? Vou Beleza É E vou pegar os talentos de sorte Os negócios lá de sorte Ah legal O que te fez escolher a raça Mariana? Ah Não sei Eu queria Essa na verdade é uma personagem Que eu estou querendo montar Tem um tempo Que eu quero eventualmente Fazer uma maga E seja especialista em criar Golem Ah legal Então eu estou criando essa daqui Para ela eventualmente ser a minha Não só criadora de itens mágicos Mas especificamente de fazer construto E daí como o golem é grande Eu queria que fosse um personagem pequeno Para poder escalar nele e o golem andar por aí Entendeu? Eu acho isso muito legal a ideia Você e o Danilo Exatamente Ah então O que vem de baixo Não mais nos atingirá Aham Então Chamando um pouco A atenção aqui Para como as coisas acabaram ficando Diferentes Tanto Max Quanto Mariana Eles escolheram Ancestralidades Que não necessariamente Dão o bônus No atributo principal deles E isso Na segunda edição Não é nem um pouco Problemático Na primeira edição Muitas vezes Você tinha umas torcidas de nariz Falava Ué Mas não pode ser outra Como é que vai ficar isso? Aqui Você tem um pouco Dessa diferença Porque como você tem Esse atributo livre Você acaba conseguindo Você acaba conseguindo Dedicar Ao que você precisa E mesmo o Danilo Que está indo Para Curta distância Não sei se ele vai optar Por ter força Ou se ele vai optar Por continuar com destreza Mas De uma forma ou de outra A mesma coisa é válida Mas Só Só para Eu entender Todo Todo mili É força E toda E toda distância É coisa? É destreza? Não Não necessariamente Ah tá Aqui você vai ter As armas ágeis Né? Ah tá Tá É então Se eu pegar o negócio De arma Goblin É ágil Né? Eu acho É que vai ter Vai ter os dois As duas mudanças Né? A arma que vai Que você vai poder Bater Que você vai poder Usar destreza Para acerto Né? Que ao contrário Da primeira edição Não é uma habilidade Mágica Algumas armas Já tem Essa habilidade Natural Acho que Em português É a finesse Né? Isso As armas de finesse Exato Então Não existe Problema nenhum Sabe? É Até porque Tem outras formas De você conseguir Dano também Né? Entendi É A única coisa Que você vai ficar É que você fica Um pouco preso A força Para causar dano Mas isso daí Também é É mais ou menos O mesmo Que era na primeira edição Né? Sim E para terminar Nós temos A classe A ancestralidade Mais arroz Com feijão Né? O humano Eu estava pensando Em fazer humano Eu nunca fiz humano Eu sou tecnicamente humano É Pois é Nos fale um pouco Do humano Ebert Explica para a gente Como é que funciona Os meio-elvos Os meio-orques Já que você é Um meio-orque Exatamente O humano Ele Assim como As outras raças Tem a Herança No caso No livro básico Ele só tem duas Que é a herança perita E a herança versátil Só que Para complementar E os atributos Ele ganha Dois livres Ele não tem Penalidade Mas Agora ele escolhe Dois livres Para Adicionar Colocaram Para ele As heranças De meio-elfo E meio-orque Que na verdade Meio-elfo E meio-orque Na segunda edição São heranças De humano Agora Tem uma Caixa de texto Do lado Que diz que Se o mestre liberar Você pode pegar Essa herança Contra as raças Então tipo assim Você pode ser Um goble Meio-elfo E simplesmente Pegar A herança De humano Meio-elfo Se o mestre liberar Mas eles estão Planejando Que vai ter Outras heranças Que são as raças Mestiças Mais pra frente E meio-orque Ele No caso Ele A A modificação dele É que ele permite Que eu pegue Fits Talento de ancestralidade Tanto de humano Quanto de meio-orque Quanto de orque Assim como meio-elfo Também Ele permite Que eu pegue Talentos de ancestralidade De humano E de elfo E alguns que são específicos Só pra meio-elfo Então Essas heranças Mestiças Elas dão mais Versatilidade Ao personagem Isso E Se você quer ser Um humano Humano mesmo Se você Não vai ser Mestiço Você escolhe Entre os bônus Básicos Que o humano Recebia Na primeira edição No caso Você pode ser Um humano Perito E ganhar E conseguir treinar Mais com Com habilidades Com skills Ou Herança Versátil E você ganha Um talento geral No primeiro nível Então Pra você Marina Que pensa em ser Uma humana São essas opções Beleza E pra quem Pergunta Sobre a questão Talvez Mais tarde Das etnias É que elas Só vão aparecer Tendo um livro Que ainda não Saiu em português Que é o livro De opções De personagem Do Do cenário Dos pressagens Perdidos Mas A etnia Fica totalmente Por fora desse sistema Tipo assim Você não tem Humano perito É dessa etnia Nem humano versátil Daquela outra etnia Não A etnia É uma Outra camada Que na verdade É só uma questão De Biografias Acessos A algumas Talento De ancestralidade Específico Mas Não Fica associado Muito A esse negócio Da herança Pois é E agora Passando Para as biografias As biografias Elas são Muitas No livro base Motivo Para elas Não estarem Colocadas aqui Mas Vamos explicar Então um pouco Do que é isso A ideia É que Conforme você vai Criando o seu personagem Você vai contando A história dele Primeiro você diz O que ele é Como eles parecem Ele é um anão Ele é um Meio orque Depois você Explica O caminho Que ele Estava seguindo Até esse momento Né Ele era Um Ele era um Errante Ele andava por aí Viveu na natureza Ele era um charlatão Que viajava de lugar em lugar Enganando pessoas Ele era um acólito Que Vivia em monastérios Ou Qualquer tempo religioso Tudo isso Vai te dar Alguns bônus O primeiro É em atributo Né E o segundo São Perícias Inclusive Uma perícia É Um talento de perícia Então Como são Bastante Coisas Vamos ver aqui Com o pessoal Bastante coisa Né Vamos ver aqui Com o pessoal O que eles estão Pensando Mas antes Biografias Também são apresentadas No livro Das campanhas Ou no caso Ou nesse caso Da aventura Né As biografias Que essa aventura Contém São Opa Para repetir Só pode escolher Uma biografia Só pode escolher Uma biografia É porque A biografia Seria muito Equivalente Ao Trait Da primeira edição Só que na primeira edição Tinha dois Traits E na segunda edição É apenas Uma única biografia Entendi Isso Pois é Um Uma das biografias Da campanha É o condutor Né Como vocês estão Viajando Com uma caravana É a chance De você dizer Que você está Trabalhando para ela Né Essas biografias Elas estão Um pouco mais Ligadas A campanha E algumas vezes Elas trazem Missões extras Que podem ser feitas Conforme o pessoal Pega elas Né E aqui dá para entender Bem como é Como é que a biografia Funciona Ela vai Ela vai Dizer Mais ou menos Explicar Como Essa história Se relaciona Ao seu personagem Né Vai te dar as melhorias De atributos No caso Uma deve ser Em força ou sabedoria E a outra É uma livre Como é a maior parte Delas Você escolhe Um dos atributos Na primeira E o outro É livre Você ganha Treinado Nas perícias Natureza Que é uma perícia Normal E a perícia De saber Mercantil Perícia De saber Aqui São as perícias De lore Elas são perícias Bastante abertas Né Ligadas A conhecimento E você E para a função Também Você usa ela Para ganhar dinheiro Exato Você pode usar Ela Ela que você usa Para ganhar dinheiro Agora É Basicamente Você Mas eu queria ganhar dinheiro Matando pessoas Que nem qualquer aventureiro Respeitável faz Sem problemas Você também está coberta Mariana No racesse Desculpa É o que ele diz É ganhar dinheiro No racesse Ah tá bom Porque eu não estou aqui Para a CLT Não É isso aí Essas perícias Elas são Tanto quanto Abertas Né Basicamente Você tem que Você tem que dizer Para o mestre Como ela se relaciona Aquilo Muitas vezes É direto É óbvio Que você tem Um saber mercantil Vai Funcionar Dentro de todos os mercados Mas O quanto você consegue Levar isso Sabe É que nem aquela Aquela aventura Que o João Me tirou para a gente Mais ou menos É mais ou menos Naquele esquema mesmo Eu já vi Por exemplo Em livros mais avançados Que eles estão usando Por exemplo Saber Navegação E saber marinheiro Para Pilotar navio Por exemplo Exato O que ela une Mais ou menos O que era A profissão E o que era Perform E o que era O próprio saber Que existia No livro Do Como é O Um Shined Vou botar Na perícia Lori Exato A segunda É o herdeiro menor Basicamente Você pertence A uma nobreza Pequena E não vai receber Terra nenhuma Quando Como herança Mas você tem Seu nome Você está indo Em almas Que é o caminho Que vocês estão fazendo De eleguir até almas E você pode escolher Entre os atributos Destreza e inteligência Ganhar Bônus na perícia Diplomacia E o saber Heráldica E o talento E o talento De perícia Camaradas Depois nós temos O missionário O meu Que é Que é o Everett Por favor Ah Pode falar Não Eu quero Uma coisa Na verdade Eu estou em dúvida Que você fica falando Em atributos Mas eu vi lá em cima É tudo mais um Mais um Os atributos São meio diferentes Aqui também Ou não São iguais Mais ou menos assim Tudo aqui Que está falando Que você ganha Atributos Você não ganha Mais um No atributo Você ganha Mais dois Naquele atributo Ah tá O mais um É o Tá Isso que eu tenho É O mais um É o modificador De atributos Tá Isso funciona Mais ou menos Como é na primeira edição Sabe É Só que ao invés De falar mais dois Fala mais dois Isso é Então por exemplo Quando você fala Que você ganha Uma melhoria de atributo Em constituição Significa que você vai Colocar mais dois Na sua constituição Pra ganhar um modificador De mais um Entendeu? Entendi É só que mudaram Beleza É É Até porque De certa forma Era justo Você ficava Ficava aquela briga De como é que você ia fazer O A questão dos atributos Ímpares Então agora Tá mais fácil Mais dois Pra primeiro nível Depois muda Pra primeiro nível Depois muda É só na Como assim? É só na Starfinder Aqui Quando você Pega o nível Que você tem atributo Você coloca Mais dois Ou você coloca mais um Você já tá em 18 Se é mais dois É mais dois em quatro É verdade Então é isso aí É O que O que eu ganho livre Na biografia Pode colocar em algum Que já deu na rata? Pode Você só não É Isso daqui funciona mais ou menos Como era em Pathfinder primeira edição Você só não pode É Repetir um atributo Dentro da mesma letra No A No B e no C E no D É Imagina que é como se fossem os buffs Sabe? Eles não acumulam Eles somam se eles são diferentes Mas não acumulam Tá O máximo que você pode É recomprar Uma penalidade Tipo Se tem Sua acessualidade Tirou o carisma Você pode comprar Com o mesmo Bando da acessualidade Carisma Agora você não pode Pegar um positivo Duas vezes Tem Então Embert Por que você escolheu O missionário? Então Eu escolhi Por exemplo O missionário Que eu estava planejando Jogar com Um alquimista E aí Eu queria Até Mostrar Como você Através da biografia Você pode Modificar bastante Uma classe Porque O O Missionário Seria mais ou menos Uma biografia Para Personagem clériga Apesar de ser Um curandeiro Eu sou alquimista Então O missionário Dá Uma habilidade De carisma Que é Impressionar Grupo De diplomacia E próprio saber Escriba Que Já dentro Da Apesar de ser pouco Numa função social Me coloca Dentro Do Uma estrutura De uma pessoa Que Fala com pessoas E Tem que Evangelizar Mesmo Em nome da religião E Trabalhou Em Um Convento Uma missão E Tem toda Essa função Social Então Embora Seja um alquimista Socialmente Ele é Um Quase um sacerdote Ele só não é um clérigo Mas É O poder Da biografia Mudando a classe Para Herbert Uma pergunta Para você A sua Biografia Ela não Te dá O bônus No seu Atributo Principal Não dá Isso É Porque o alquimista É inteligência E o Missionário Ele dá Aplicar Constituição Sabedoria Então Eu já planejava Pegar Ou Constituição Ou Sabedoria De qualquer Forma E aí Eu botei O atributo Livre Inteligência E botei O bônus Constituição Porque Eu sou Um Meio Orque Uma pessoa Um alquimista Que já lidou Com muito Veneno E outras Coisas Todas Então Eu acredito Que O trabalho Duro Dê uma Saúde Uma Constituição Física Para o meu personagem Certo Então Basicamente Você não Teve Muito O fato De você Pegar Uma Biografia Que Talvez Não fosse Tão Próxima Do seu Personagem Não Te deu Nenhum Problema Não Pelo Contrário Na verdade Me afastou Um pouco Da minha Biografia Porque Biografia Sugere Um bônus Sabedoria Minha Sabedoria Vai Terminar 10 Entendi Legal E minha Inteligência É 18 Que é O topo Que você Pode conseguir Com Esses atributos No passado Inicial O meu Orc Que em outras edições Teria dificuldade Com inteligência E pegou A combinação De classes Chega 18 Facilmente Perfeito Aqui Nós Temos O Próximo A próxima Biografia Do Livro Que é O Perdido E Sozinho Que Vai Amarrar As pontas Do Tirando Sussurrante Né Basicamente Você Oi Por que Que vai Porque Tá falando Na descrição Ué É Ah é Aham Sim É Não é nem que vai É mais que ela Deu uma amarrada Né Você Tá dizendo Que Você teve Que escapar Tirando Sussurrante Destruiu Onde você Morava Você não Tem mais Lar Uma coisa Interessante Que Eles Estão Colocando Na segunda Edição É Porque Ainda Não Sai Português Mas Eu Já Vi O Final Da Era Das Cinzas Eles Têm Biografias Especiais Para as Pessoas Que Concluem A AP Fazendo Seus Próximos Personagens Já Com Alguma Alguma Relação Final Da Anterior Então Essa A maior Biografia Por exemplo Que fala Da Pois é Ela vai te dar Bônus Em Força Ou Carisma Treinado Na Perícia Intimidação Saber De Guerra E Olhar Intimidante Como Talento De Perícia Parece Um pouco A do Soldado Do livro Básico Lembra Lembra Bastante Agora Você ganha A mesma Perícia Você ganha O mesmo Saber Você ganha O olhar Intimidante Só que Acho que Em vez de Força Carisma É força Alguma Outra Coisa É E Algumas Coisas Por exemplo São Indiretas Por exemplo Tem As opções De comum Em comum E raro Na Segunda Edição Que Todas as opções Desde armas A talentos A magias Tem um índice De Raridade Digamos assim Que é Comum Em comum Rara E única Então Por exemplo Se algum lugar Tem um talento Que é Incomum E comum Que é só Para pessoas Que foram Deslocadas Por causa Do cirano Sussurrante Aí essa Biografia Já Permitiria Você Ter aquele talento Que o soldado Não permitiria Por exemplo Pois é E por último Nós temos aqui Do livro O Refugiado Mais uma vez Uma pessoa Que teve O lar Destruído E Está migrando Junto com a caravana As melhorias De atributo Vão ser aplicadas Em constituição Inteligência Né As perícias Você recebe Treinado Em sobrevivência E saber de caça E o talento Você recebe O forrageador Basicamente É Tudo voltado Para você conseguir Sobreviver Sozinho No mar Sobre a história Do personagem De vocês Alguém Alguém tem Mais alguma ideia For o Ebert Que já estava Com Não Tipo Eu estava Pensando Em fazer algo Mais Próximo Da Da aventura Mesmo Então Tipo Eu devo estar Entre o Refugiado E o perdido Sozinho Mas Como Eu acho Eu ia pegar O refugiado Se eu fosse Fazer druida Mas como Eu não vou Mais E eu estava Esperando Para ver Se o Danilo O que o Danilo Ia pegar Como Patrulheiro Danilo Você está aí Eu ainda Não tenho Certeza Disso De biografia Não Eu decidi Que Ah pode Falar Não Pode Falar Mariana Eu decidi Que pegar Uma do Livro Tudo Bem Claro Sem Problemas Eu vou Pegar Provavelmente A biografia De ser Artesã A ideia Da minha Personagem É que Ela participava De uma guilda De escultores Ela vai ser Escultora E Ela chegou Vamos dizer Assim Num nível Bom Que dava Para ter De aprendizado De escultura Mas Ela escolheu Esse caminho De vida Não porque Ela quisesse Fazer Esculturas Ela aprendeu Esculturas Porque ela Quer um dia Poder construir Golems E outras Coisas Que se movam Sozinhas Com magia Então Quando ela Pegou Conhecimento O suficiente De Não Agora eu Sei fazer O meio Físico Eu preciso Começar A me desenvolver Agora Nas artes Mágicas Então Ela decidiu Como uma Boa Ráfling Sair Se aventurando Para poder Descobrir Mais magias Estudar Mais os mistérios Arcanos Para um dia Conseguir Não só Fazer a escultura Mas como Encantar Também Encantar Ela Para ela Poder Ter um Semblante De vida Bem Bem legal Bem legal Quais são os bônus Que sua Sua biografia De dão Ah Espera aí Que eu Desci da biografia Espera aí Força ou inteligência É artesão Né É Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá na stream Força ou inteligência E uma livre Né E Você é treinado Em manufatura E na Perícia manufatura E na perícia Saber de guilda Você recebe o talento De perícia Especialidade de manufatura Ok É Então pra você A sua biografia Ela te dá Né O bônus No seu atributo principal Né Mas até Onde você falou Você escolheu ela Muito mais Pela História Por trás Do que pelo bônus Né Eu escolhi ela Pela questão Do crafting E por estar Ligada A essa A questão Da história Mesmo Bem legal Bem legal E Só como um adendo Aqui Crafting Acabou Ficando uma perícia Bastante importante Também Porque muitas vezes Você tem que consertar Seus equipamentos Sabe O seu escudo Agora Ele pode ser Exerificado Enquanto você luta Então é sempre bom Você ter alguém Com crafting No grupo Com manufatura No grupo Porque a pessoa Vai precisar Consertar Seu escudo Mas só escudo Ou arma Também Armadura É Escudo Pode quebrar Com sua própria ação Porque você pode Bloquear Escolher bloquear Um golpe Sabe Aparar o golpe No seu escudo No seu escudo Aí o escudo Recebe parte Do dano Né Mas O resto Ainda pode ser Identificado Por questões De luta normal Né É E a criação De itens Também Depende muito Do craft Da manufatura Porque por exemplo Você não tem mais Só As magias Você tem que criar Uma espada Experiente Uma espada mestre Uma espada lendária Então Se você Mesmo Não souber criar Você tem que achar Alguém que crie Não é só Um encantador Que faz qualquer coisa E deixa eu perguntar O manufatura Ele tá funcionando Como ele funcionava Na primeira edição Do tipo Você tinha que escolher O subtipo dele E daí você comprava Vários tipos de manufatura Ou crafting diferentes Não Aqui é um skill Só que é tudo Mas você não cria Nada sem receita Tudo você Tem que ter um livro De receita Pra cozinhar Um arroz Você tem que saber Receita de arroz Pra criar uma espada Você tem que saber Criar espada Espada de arroz Espada de arroz Bonito e gostoso Se o arroz Não ficar soltinho Você pode usar Para criar armas Babaca Mas daí não é arma de corte Né, Ebert Aí é arma de blunt Olha que eu vi Olha que eu vi Olha que eu vi Olha que eu vi Que fazia Fazia faca com tudo Inclusive arroz Viu Nossa, eu vi isso É Basicamente o truque é Tira a água Forma um bloco E tira a água Olha que o brigadeiro Da minha vizinha Dá pra É tão duro Que dá pra criar Uma espada afiada Vizinha do Ebert Se você tá ouvindo Essa live Pensa Preste atenção Né Que você tá dando Brigadeiro Pra pessoa errada O penúltimo É E eu vou mandar A conta do meu dentista Quantos dentes Eu ia querer Mas Ebert E o seu Tu não é alérgico A chocolate Porra Sim Sou Mas se lembra Eu cresci Eu moro aqui Nesse apartamento Há 39 anos Eu descobri Que eu era alérgico A chocolate Com 6 anos de idade E era tudo Dentro de leite Era tudo Dentro de leite Então Eu não comi Esse brigadeiro Pelo menos De 30 anos Ah Tá Bem Falando em brigadeiro Eu vou Pegar um pouco Já volto Beleza Porra Tem brigadeiro Aí Claro que tem O brigadeiro Tá me levando Através Assim Dessa Pandemia Uma colherada Por vez Poxa Falou que fez Bolo pudim Não dividiu Com ninguém O leite Quando eu roubei Da casa da mãe Tá acabando Marinês e Danilo Vocês tem alguma ideia Já da história Do personagem De vocês Pra gente Talvez Apresentar aqui Umas biografias Que sejam Semelhantes Não Minima ideia Eu Mentira A única ideia Que eu tenho Que eu falei No início É Eu pretendo Vim De outro lugar Que eu não sei Como é que Como é que Tá o mundo Aí Que eu quero Vim do México Do equivalente Ao México Mesmo Arcádia Não Sem problema Você só precisa Estar viajando Você pode ser Uma pessoa Em turnê Inclusive Uma das biografias É artista Marinês Cara Você é Mariáte Artista Em turnê Lendo aqui Sua arte É sua maior paixão Independente Da forma Que ela assume Aventurar-se Pode lhe ajudar A encontrar inspiração Ou simplesmente Ser uma forma De levar a vida Até se tornar Um artista Mundialmente famoso Escolha duas melhorias De atributo Uma deve ser aplicada Em destreza Ou carisma E a outra melhoria É um atributo Livre Você é treinado Na perícia Manufatura E na perícia Saber de arte Você recebe o talento De perícia Especialidade De manufatura É não sei se vai dar certo Mariana já tá meio Manufatura Mas a gente não pode se dar bônus Uma pra outra Se for o caso Pode né Ah mas eu acho Eu acho melhor Pegar outra coisa Pra adicionar Eu vou ver depois Direitinho Não Sem problemas Até porque Foi só uma Que a gente leu Também né Não se preocupe Não se preocupe Porque a redundância De skill Da segunda edição Ela é bem ampla Você pode ter Todo mundo no grupo Pode ser especialista Em manufatura E cada um Faz uma coisa diferente Eu sou alquimista Ele também vai ter Manufatura É Que é a mesma skill É É que basicamente É o que o Hebert Falou sabe A gente vai ter que Sempre lembrar Que vocês vão ter o Tem que ter o livro De fórmulas né Então talvez Se você tem Uma gama muito grande Você consiga Abranger mais coisas Sabe Entendi E você Danilo Desculpa Marilês Não Eu ia falar Só que eu vou Dar uma olhada Depois Ah não Sem problemas E você Danilo Você tem alguma Ideia de história É Minha história Eu Eu Pensei em uma Assim mais ou menos Mas aí depois Eu ouvi você Falando das guerras Goblin Aí eu fiquei meio Eu não sei o que aconteceu As guerras De sangue Goblin Ah mas Faz muito tempo Viu Elas foram antes Da praga Inclusive A praga Faz bastante tempo Ah Tá Então Minha história Eu tinha pensado Basicamente Alguma coisa assim É Eu vim de um Eu vim de um clã Que Que Acabou sendo separado É Os goblins Do meu clã De hoje em dia Não sabem porquê Que teve essa separação Aí A gente ficou conhecido Como Os corredores sortudos Porque eu vou Vou pegar aquele negócio De um inquebrável Lá E aí Eu vou Eu vou considerar Que eu tenho sorte Não que eu sou Tipo Tenho o crânio mais duro É só tipo Eu tropeço E não me acertam Sabe Esse tipo de coisa Sei Aí Aí Eu fugi O clã fugiu E aí Quando eu tava na cidade O povo viu Que tinha um nicho De trabalho Como ranger Patrulheiro No caso E aí Desde então As gerações Vão seguindo E sendo patrulheiros Aí A gente Agora faz isso Da vida E aí Eu sou Eu sou descendente Disso aí Entendi Legal Você Guia Pessoas Você Caça É É mais um Trabalho de guia E sobrevivência Assim mesmo De Pra não se perder Mas é Mais guia mesmo É Tem aqui Mais Tipo Eu tô só falando Tá gente Vocês ficam à vontade De pegar o qual vocês quiserem É só pra gente apresentar Aqui pro pessoal Tem aqui Inclusive Uma biografia Do Batedor Você chama Os ermos de lar E lá vive Entre trilhas E guiando Viajantes Sua sede de viagem Pode ter lhe levado A vida de aventureiro Ou talvez você tenha servido Como batedor Para soldados Descobertos Que gostam de batalhas Escolha duas melhorias De atributo Uma deve ser aplicada Em destreza ou sabedoria E a outra É uma melhoria De atributo livre Você é treinado Na perícia de sobrevivência E uma perícia de saber Relacionada a um terreno Patrulhado com frequência Como saber de cavernas Ou saber de floresta Você também recebe O talento De perícia Forrajador Eu só gostaria de emitir Que eu entendi você falar Você chama Os ermos de lar Eu também Eu também Danilo Os ermos São o seu lar Danilo Danilo Você tem que ter A segunda forma Do green snarl Por favor Nossa Sim Igualzinho Gente Uma dúvida Lá de trás Na ancestralidade Você ganha Dois atributos Mais um livre Por exemplo No meu caso Ou Eu estou em dúvida Se é eu ou ou Que fala que Ralflin ganha É e? Então obrigada Você ganha destreza Sabedoria E um livre E perde força Ah valeu Tinha entendido errado É Basicamente Cortou tudo Peppa Que as raças não humanas Elas ganham Três atributos E perdem um E os humanos Ganham dois livres E não perdem nenhum Então os humanos Têm menos potência Mas mais versatilidade Digamos assim Que a gente Acho que o Peppa caiu Acho que o Peppa caiu É Que irônico Ele caiu no próprio buraco Ai meu Deus O Caio não está presente Mas o espírito dele está vivo Quando ficar em silêncio Eu posso cantar Pode cantar Canto Posso cantar Sandra Rosa Madalena Ou não A gente tem que cantar Aquela versão que saiu Do Do gaveta Quero ver Netflix Quero games E jogar Eu não vi isso Eu estava aqui Falando Mó Animado E eu tinha caído De acordo com o Ebert Você caiu no seu próprio buraco Tudo Onde eu caí No seu próprio buraco Tudo Mas o que eu estava dizendo Falando 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 das raças Explicando o Mariano Do Do eu Ah tá Eu tinha terminado Então vocês nem ouviram Quando eu falei Que eu ia mudar Para o Para as classes Não Então tá Mariana A sua dúvida foi sanada Não é? Sim Então tá bom Então vamos para as classes Começando pelo Alquimista Essas aqui são as classes Estão disponíveis No primeiro livro E como nós temos Um alquimista entre nós Ebert Por favor Ô Peppa Só rapidinho O que que seria O talento de perícia? Talento de perícia As perícias agora Elas tem os talentos próprios Se vocês forem olhar Nos livros É Ali Nos talentos Nas perícias Vocês vão ver Os talentos Ela te permite Fazer alguma coisa Um pouco diferente Com a perícia Sabe? É É porque Agora digamos assim Os usos da perícia São separados da perícia em si Então por exemplo Você pode ter uma Mais 20 em escalar Mas você não pode Sei lá Se pendurar no teto Como é uma aranha Porque isso é uma É uma talento de perícia Que exige Que você seja lendário Em escalar Por exemplo Então é tipo assim Os talentos de perícia Geralmente dão Ou bônus Em situações específicas Ou ações Que você pode Dar um uso Aquela perícia Novos Por exemplo Um comum De medicina Que você pode Tratar doenças Tratar Ferimentos Tratar veneno E com os talentos Aí você pode Curar no meio do combate Fazer Curar muito mais Do que Normalmente Por aí vai Entendi Inclusive Tem um talento De perícia Chamado Cura natural Que você consegue Usar sua perícia Natureza Que é o Nature O Knowledge Nature Do Blackfire Nature De primeira edição Pra você curar uma pessoa É interessante Pois é Então Os talentos de perícia Eles vieram pra isso Eles mudam bastante As perícias Então A ideia De você ter Aquele Até ações Durante o combate Elas vão te permitir Algumas delas Usando carisma Por exemplo É As perícias De manipulação Intimidação Permitem você Fazer fintas Ou Vocês Podem convencer Tentar um teste De diplomacia Mesmo com combate Já iniciada Essas coisas Que eram Usos avançados Na primeira edição Viraram todos Talento de perícia Uhum Ah tá Exato É No primeiro nível Vocês vão basicamente Ganhar o que A biografia de vocês Vai dar Eventualmente Vocês podem pegar outro Mas No primeiro nível É o único acesso Que vocês tem Beleza Alquimista Ebert Você é um alquimista Por favor Nos diga Alquimista Foi a grande mudança Da segunda edição De classe No nível básico Que antes Eram onze classes Agora chegou O alquimista Para ser décima Segunda classe E ele Entrou no básico Justamente Porque foi dado Uma importância Muito maior Aos itens alquímicos Na segunda edição Do que na primeira Porque antes É É É um itens Barato 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 Caros demais Para o primeiro nível E de pouco uso Em níveis mais altos E agora A alquimia Está Intricicamente Relacionada A todo O sistema De regras Da segunda edição E o alquimista Chega Para ser O grande Construtor De itens Alquímicos Da segunda edição Ele não tem Mais Ele não tem Mais magias Falsas Como existia Na primeira edição Agora ele realmente Só cria Os itens normais Só que agora Existem itens alquímicos Para todos os níveis Todas as bombas Do alquimista São As bombas Normais Mesmo Que todo mundo Pode comprar Que é Fogo de alquimista Relampo Engarrafado E por aí vai Só que ele faz Agora existem Fogo de alquimista Menor Fogo de alquimista Mínimo Fogo de alquimista Normal Fogo de alquimista Superior E aí O alquimista Só vai criando E ele tem Uma Uma coisa Chamada Elementos Não Reagentes Desinfundidos Que seria Mais ou menos Uma quantidade De itens alquímicos Que você pode criar Por dia De graça E esses itens Só duram 24 horas Então Meio que você Tipo Você cria uma poção Alquímica Que só dura 24 horas Mas você também Cria de graça E ele cria Itens muito mais rápido Do que Poções Do que As outras classes Então O alquimista É Tem duas Três Divisões Que são A Especialidade Né Especialidade Não Qual é o nome Campo de pesquisa Campo de pesquisa No livro básico São três Que são Cada um Focado Nas habilidades Do alquimista Um é focado Em bombas O outro É focado Em Mutagênicos Que é O bombardeiro Que é focado Em bombas O cirurgião Que é focado Em remédios E o mutagenista Que é focado Em mutagênicos Que é Aquelas poções Que é o alquimista Que toma E ganha um Benefício Relativamente Duradouro Eu tô jogando Com cirurgião Que é focado Em remédios Que é bem parecido Com o personagem Do Max Na minha Campanha de Rede Influenta E só que Ele tem que Criar poções Oi? Você solta As bombas De curieira? Não Eu tenho que Entregar A poção Na mão Da pessoa Ela tem que Beber Atualmente Eu jogo As bombas E as pessoas Podem cheirar Minhas Minhas Poção Eu não vou Fazer isso Tão cedo Porque a Segunda edição Ela tem muito Mais foco Em você curar Fora do combate E aí pra curar Dentro do combate Ou alguém Pega a poção E bebe Ou níveis Mais tarde Eu vou melhorando A minha medicina E eu posso Usar a manufatura Com medicina Por exemplo Que é uma habilidade Cirurgiana Alguma dúvida A mais? Não Acho que pro primeiro É mais ou menos isso É O alquimista Inteligência Ele ganha Oito pontos de vida Que é uma classe Relativamente Resistente Agora Todas as coisas As classes São marcadas Como treinado Ou especialista Então ele tem Prazer Ele já começa Especialista Em fortitude Reflexo E treinado Em vontade Que os saves Também são Marcados Nesse sistema O mesmo Das skills E aí Ele não é bom Em armas Ele só é bom Ele é treinado Em armas simples Treinado em bombas E treinado em ataque Desarmado E é isso É E ele tem também Acesso a armaduras leves Né? É E arma E armadura E sem armadura Também Ele é treinado É A maioria das classes São Quer dizer Mesmo Todas são É Mas eu acho Que o monge Que já começa Especialista Em ser armadura É O monge Já começa Especialista Treinado Pelo menos Todo mundo é É Então mesmo Nú Todo mundo Tem uma certa Defesa Uhum Em seguida Nós temos O bárbaro Max Eu O que você Sabe sobre o bárbaro Eu entro em fúria Você entra em fúria Eu tenho várias fúrias Diferentes Isso O bárbaro É a classe Que tem mais vida É Pera Tô chegando lá Uenta Tô rodando o livro Ok Passando as imagens Do alquimista São as mais divertidas Eu cheguei na Amiri Ah Bárbaro Ah Eu começo com Doze pontos de vida Meu atributo chave É força Não tem outra escolha Eu começo Especialista Em percepção Especialista Em fortitude Treinado Em reflexos Especialista Em vontade Perícia Eu começo Com treinado Em atletismo E Adicional Igual a três Mais meu modificador De inteligência Que Provavelmente Vai ser zero Treinado Em armas simples Armas marciais Em ataques Desarmados Treinado Em armaduras leves Em armaduras médias E Defesa Sem armadura E treinado Em cd Eita o que Minha classe Minha classe de dificuldade Né Isso De bárbaro De bárbaro Aí Eu ganho No primeiro nível O bagulho De ancestralidade Biografia Que a gente já passou Eu ganho Fúria Como é que minha fúria Funciona Então Então Eu Detalhe Eu não posso Entrar em fúria Entrar em fúria Gasta Uma ação Aqui ó Gente Isso aqui Quer dizer No livro Quer dizer Que gasta Uma ação Então Eu não posso Estar nem fatigado Nem em fúria Para entrar em fúria Ou seja Eu não posso Fazer em fúria Ception Blá 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 Você recebe Uma quantidade De pontos de nível Temporário Igual ao seu nível Mais Meu modificador De constituição Frenesi Dura por um minuto E até que não Há dos inimigos Que você possa perceber Ou até que eu Cai inconsciente O que vier primeiro Eu não posso Encerrar minha fúria Voluntariamente Uau Como é que era isso Na primeira edição Só fica putaço Você não diz Fica sozinho É Não é É que na primeira edição Você tinha turnos De fúria Exatamente Eu tô puto Gente Mas só posso Ficar puto Dois turnos Exato Depois vocês podem Falar merda aí Aí Eu Dois pontos de dano Adicional com armas Corpo a corpo E ataque desarmado Se dano adicional É dividido pela metade Se sua arma Ou ataque desarmado Forágio Bom saber Porque eu tô pensando Em fazer um bárbaro Com duas armas Então Apesar de que o bárbaro Não tem acesso A nada Pra Trap on fighting Por enquanto Quem tem mais É o guerreiro E o patrulheiro Sim E eu não posso Usar Ações Com o traço De concentração A menos que elas Também possam Um traço De fúria E eu posso Buscar Enquanto estiver Em fúria O que é buscar Gente Buscar É a ação Da perícia Percepção Ah tá É procurar Aí é isso Aí eu ganho Também No primeiro nível Um bagulho Chamado instinto Instinto Vai ser mais ou menos O tipo de bárbaro Que eu vou ser Então Aí É da hora Deixa eu achar aqui Todas as classes Menos O básico Menos o guerreiro E o monge Eles tem mais ou menos As subdivisões Que é o foco Daquela classe Exatamente Então Os instintos Aqui O instinto animal Que eu não vou ser Mas eu já li É Lembra um pouco O shifter Da primeira edição Você ganha Uns pedaços De animal Aí tem uns traços Uns danos Ataque com garra Mandíbula Etc É uma paciência Não sou Eu joguei Com uma goblin Bárbara Instinto animal Que ela Ela tinha O totem do tubarão E o nome dela Era Pira 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 Meu Deus Eu sei nem O que falar Devia ser proibido Devia ser proibido Devia ser ilegal Aí tem o instinto De dragão Que você Manifesta Umas habilidades Dependendo Do dragão Que for Ah, fala sério Vocês dois Sai daí Desculpa Gente, são meus gatos Tem prontos E Que aí Tá aqui Fúria dracônica Então Quando eu entro Em fúria Eu posso aumentar O dano adicionado A fúria de 2 Para 4 E alterar O tipo de dano Para corresponder Ao sopro de dragão Que eu escolhi Aqui Então No dano de arma Ou ataque desarmado Então Se você fizer isso Ação de fúria Adquire Traços arcano E evocação Assim como Traço correspondente Ao tipo de dano A especialização Dizem que esse Extinto do dragão Ele pega muito Do Blood Rager Da primeira Ah, da hora Da hora Da hora Que o Blood Rager Na primeira edição Ele era mistura Do Bárbaro Com o Sorcerer Isso Isso mesmo Aí é só fazer Para fazer Repite um Blood Rager Ele pega Um Bárbaro Do Extinto do Dragão E depois pega A dedicação Do Sorcerer Nem pensei nisso Uma paciência Aí O que que é A habilidade de especialização Eu já ganho Que é isso Que tá aqui A habilidade de especialização Ou eu vou ganhar Depois só Não Você vai ganhando Depois É Porque isso aí Tá descrevendo O que você vai ganhando Do nível A cada nível Ah, tá Porque tem a tabela Lá em cima O que eu penso Com o chat É no sétimo Obrigado, chat Então Onde é que eu tava Tá aqui o dracônico Led especialização Aí o dano sobe De quatro Para oito E aí Blá 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 Depois blá E resistência Em fúria Eu ganho Resistência A dano Perfurante E ao Tipo de dano Do sopro Do dragão Que eu escolhi Aí tem instinto espiritual Alguém quer fazer uma piada Não sei Eu não sei porque isso aí seria a casa de piada Entendeu? Não sei também Foi mal É a falta do Caio Isso É a falta do Caio A única coisa que eu imagino É que essa pessoa escolheu o outro mundo por querer Nossa Acho que era nisso que eu tava pensando Então tá Obrigado É louco Um bárbaro mais totêmico mesmo Que é meio xamânico Que pega os espíritos ancestrais Se eu fizer com instinto espiritual E pegar que o dano é positivo Eu posso curar as pessoas Saco na segunda edição É isso mesmo? Opa Opa Tô mudando de claro Cara É uma boa pergunta Mas eu acho que não Tá A especialização Aí tem o instinto Da fúria A fúria da fúria Então Em vez de você ganhar qualquer coisa extra Você ganha um talento de bárbaro Detalhe importante Acho que quase ninguém ganha talento de classe no primeiro nível Sim Então Aí Com isso daqui eu ganharia um talento de classe do bárbaro Logo no primeiro nível Então isso Tipo Se você quer fazer alguma coisa completamente diferente dos outros Seria esse instinto aqui que você pegaria E o instinto do gigante Que é pra você fazer a Bárbara icônica Que é a Miri Que você usa uma arma É Maior do que Maior do que você provavelmente Que é a empunhadora titânica Então se eu uso uma arma Feita por uma criatura grande Se você for pequeno ou médio Então se você for Menor do que isso Eu não sei como é que ele conta Mas acho que não tem raça Menor do que isso por enquanto E se você for Grande Você ganha uma arma do O acima Eu tive uma dificuldade Quando eu tava procurando isso Pra saber a progressão de dados Eu não sabia o que que vinha depois de um D12 De dano É uma boa pergunta Eu Motoqueiro maldito High five É Aí Eu tava pensando em fazer esse aqui Pegar um martelão Que seria divertido Então é interessante que O dano adicional da Audifury Aumenta Então aumenta pra caramba Então tipo Esse daqui é o bárbaro É o dano puro Né Então Sim E Peppa Parou a música? Não Aqui pelo menos Aqui tá normal Aqui tá normal Uma playlist De uma hora Daqui a pouco Ela vai acabar Mas eu tava de novo Não Aqui ela parou Que triste Deixa eu Deixa eu dar um F7 aqui Mas eu acho que eu acabei os instintos Com isso Uhum Em seguida nós temos o Bardo Né O Bardo aqui A gente vai aproveitar Essa chance Pra explicar Um pouco Pra Marinês Porque Devido às dificuldades É Ela tá tendo Acesso a isso agora Né Então a gente já vai explicando Aqui tudo certinho Pode ser Marinês? É Eu tive acesso a isso antes Foi só Falta de vergonha na cara Bira Não Não Dificuldades técnicas De Administrar meu tempo Não De forma alguma A ideia Era exatamente Tipo Oi? Google Eu dormi Google Eu passei Dois dias Jogando Jogos Fez bem Marinês Fez bem Porque a ideia É mais ou menos Essa mesmo Tipo Como Max E Ebert Já estavam mais avançados A gente aproveitou Pra Deixar eles lerem Mas não tem problema A gente vai apresentando Tudo certinho Então O Bardo Aqui Ele é o Caster Da Magia Oculta A alegria Da amizade Também Amizade Foi uma grande mudança Na segunda edição É que o Bardo Agora Virou Um Full Caster Que Pega todos Os Círculos de magia De um tipo De magia Que ele é o principal Que é a magia Oculta Isso Eu gostei Do que o Xota Falou Bardo Agora É o cara Que toca O terror É isso É isso Tô gostando Que agora Só tem Quatro listas De magia Só tem Magia arcana Divina Primal E oculta Não tem Magia De paladino Não tem Magia De ranja Não tem Nada É só Essas Quatro listas Exato O atributo Chave Do Bardo É Pasma Em você E Su Carisma Ele ganha Oito pontos De vida Né Então Ele é a classe Que se vocês forem olhar Aqui tá na média Vamos Vamos com o Bárbaro Porque ele é o único Que ganha doze Ó Jamile Jamile Que eu não sei Se é a Jamile Ou Jamile Falou pra falar Pro Max Que o Bárbaro Ganha talento De classe No primeiro No primeiro nível Hum Certeza É O Sam Virtual Aqui Falou que Só as classes Conjuradoras Não ganham talento De classe Normalmente No primeiro nível Nossa Certeza Tá aqui Talento Bárbaro Erro meu Erro do Peppa Erro meu não A culpa é do Peppa A culpa é do Peppa A culpa é do Peppa Que saldo Espopoqui Tá bom Espopoqui eu não deixava não Então O Bardo Ele é especialista Em percepção Ele tem Dois salvementos Ruins e um bom Que é Treinado em fortitude Treinado em reflexo Especialista em vontade Isso é bem padrão Pra caster Tá Ele é treinado Em ocultismo Agora também Os grandes Knowledge Foram Juntados Nas quatro Escolas de magia Ocultismo Natureza Religião E Arcanismo Treinado em performance E treinado Em mais Quatro perícias Mais um modificador De inteligência dele Então ele recebe Perícia pra caramba Ele é treinado Em armas simples Marinês Ele é treinado Também em arcos Chicotes Espadas curtas Espada longa Correntes E rapieiras Então você pode ser Um bar de chicote Oba É Treinado em armaduras leves E defesa sem armaduras E Treinado em Ataques de magia Ocultistas E CD de magia Ocultistas De novo Ele é o Caster Né Então Então basicamente Você recebe Acesso As magias Ocultas Essa magia Oculta Muda É Novidade Assim Da major É a mesma coisa Reciclada Então Marinês É mais ou menos Assim Agora eles estão Juntando As magias Dentro de Grandes Dessas grandes Quatro escolas Sabe É Então você não tem Mais as magias De classe É As magias Elas podem Inclusive Aparecer repetidas Em mais de Uma escola As magias Ocultas Elas vão lidar Mais com É Encantamento Ocultação Informação Revelação Informação Um pouco De cura Também Era o que As magias Psíquicas Da primeira edição Exato Então é tipo É mais ou menos Por aí Sabe Você vai ter mais Você vai ter mais Acesso ao encantamento Ilusão Essas coisas Entendi Entendeu Deixa eu só Interromper rapidinho Afinal das contas Danilo escolheu o que Como Biografia Que eu tava fora Ele não escolheu ainda A gente só citou Que uma das ideias Talvez fosse Batedor Porque ele tava pensando Mais ou menos Em ser um Então você não tá pensando Nem no perdido sozinho Nem no refugiado Não Não Ah beleza Então eu vou pegar um dos dois Que aí o chat vai me acompanhando Preenchendo minha ficha Aqui enquanto isso Isso Pois é O chefe tá todo mundo ansioso Pra saber A defesa Desse pro poké Que é o nosso Escalada É acrobetics ou athletics Gente Desculpa Escalada Eu acho que é athletics Vale Acrobetics Eu acho que deve ser Pulos Everett Você sabe me corrigir Eu ainda não peguei tudo de cabeça Mas eu também acredito Que seja athletics Deixa eu abrir É então Se eu não tô enganado Mariana A maior parte das coisas Que você fazia com força Tipo Forçar Forçar Nadar Salto em altura E salto em distância E acrobatismo É espremer Voar É Atravessar acrobaticamente as cores É Bom Então O Barbie Ele acaba tendo um repertório de magias Pra ele conseguir castar E com a diferença Que ele vai ter algumas magias de composição Que é quando ele junta A performance dele com a magia Aqui A maior parte dessas habilidades únicas Elas estão sendo trazidas como foco E como é que funciona esse foco? Em vez de você ter, por exemplo A habilidade que vai deixar Que vai ser usada x vezes por turno Você tem A habilidade que vai te usar x focos Você começa com um ponto de foco E que você pode usar na batalha E depois da batalha Você pode usar a ação refocar Que dura 10 minutos Se você ganha um foco Certo? Sim E aí Como todas as classes O bardo também tem que escolher algumas coisas O que o bardo escolhe? A musa A musa é de onde o bardo tira a inspiração Ele pode usar A musa dele pode ser um mistério Um enigma Se essa musa for uma criatura Pode ser um dragão Um transcendental Um extraterreno Mas faz uma diferença O que faz? Você ganha algumas coisas com a musa No caso A musa do enigma Você recebe o talento Saber bárdico E adiciona a magia Desculpa O truco de composição Golpe certo Eu acho Que é o repertório de magia Ou é magia É basicamente Tem uma musa Para o bardo Que é mais focado Em saber as coisas E em obter informação Tem uma musa Que é mais focado Em o bardo Que dá bons para os aliados Inspira E realizar obras de arte E tem uma A última musa É mais uma musa De batalha Entendi O enigma na verdade É uma musa que bate Mais ou menos O maestro Só musa É um artista Então você recebe O talento Composição prolongada E adiciona Abrandar O seu repertório de magia E o polimata É isso O último não é combate não É o faz tudo Isso É Você recebe O talento Performance Versátil E adiciona Servo invisível Ao seu repertório de magia Faz tudo É o que faz tudo E não é bom em nada É o bardo Isso Então Para te trazer uma noção Marinês O maestro Que ganha O talento dele Composição prolongada É o seguinte Ao acrescentar Ao acrescentar um floreio Você faz Você faz suas composições durarem mais Você aprende a magia de foco Composição prolongada E aumenta a sua quantidade de foco Então você consegue É mais ou menos como a Mariana Com o negócio dela Que quando ela para de cantar Dura mais turno Sabe? Só que na verdade Você consegue cantar Com mais tempo É o líder Isso Ah, a máscara da mamãe Isso É Exato Aí, ó O saber bárdico Seus estudos o tornam informado Sobre qualquer assunto Você é treinado em saber bárdico Uma perícia de saber especial Que pode ser utilizada apenas Para recordar conhecimento Então É mais ou menos isso É Mais uma coisa de Mariana Nessa campanha Que é A habilidade de você rolar Esse saber bárdico Como Qualquer skill Para recordar conhecimento Então Você vai usar isso Se você tiver proficiência lendária Em ocultismo Você recebe proficiência Especialista em saber bárdico Mas sua graduação de proficiência Saber bárdico Não pode ser aumentada De nenhuma outra forma Então É Exatamente O que acontece O que acontece É Aquela ideia do bárdico Sabe? Você vai saber Sobre tudo E a última Que é Performance versátil Você confia na grandeza De suas performances Em vez de perícias sociais Convencionais Você pode utilizar Performance Em vez de diplomacia Para impressionar E no lugar de intimidação Para desmoralizar Você também pode utilizar Uma performance De atuação Em vez de dissimulação Para personificar Você pode utilizar Sua graduação Em proficiência E performance Para atender Os requerimentos De talentos de perícia Que exijam Uma graduação especialista Em diplomacy E em diplomacia Dissimulação Ou intimidação É o bárdico Que é a face do grupo Tá Entendeu? Então no fim das contas É mais ou menos isso Você O bardo Ele ou vai saber De tudo Ou ele vai ser Bem focado Em música Mesmo Ou ele vai ser A melhor face Do grupo Inclusive Algumas das perícias Alguns dos talentos De perícia Permitem Que você Utilize A Diplomacia Tanto a diplomacia Quanto Performance Quanto Intimidação No meio do combate Então às vezes Pode ser legal Se você está querendo Fazer mais ou menos Essa ideia Sabe Tipo Ah o que você vai fazer Ah eu vou desmoralizar O meu inimigo Eu vou E quando eu desmoralizo ele Eu ganho O meu grupo todo Ganha bônus nisso Então tipo Tem essas vantagens Entende Entendeu Sim Depois nós temos O campeão Né Que é Meio que o paladino Daqui É O O Campeão Ele É o É É a substituição Da classe paladino O paladino É Agora é o campeão O nosso good Cada É No livro básico Só tem os três campeões Dos alinhamentos bons Então tem o campeão O love good Que é o order bom Que é o paladino O Neutro bom Que é o Redentor E o Caótico bom Que é o Libertador Libertador No No livro do mestre Eles trouxeram Eu acho que Os alinhamentos Maus Eles estão ainda Na dúvida Se vai ter os Os Campeões neutros Pois é O Atributo Chave Do campeão Pode ser Força ou Destreza Ele ganha Dez pontos De vida Como Oi Não Acho que não foi No livro do mestre Acho que É No livro avançado Sou favorável De ter campeão Neutro Porque a Marina Silva Está aí Para provar Pois é Pois é Então Eu entendo Que às vezes Pode ser complicado Você fazer um Campeão True Neutro Mas por essa Ideia Que você está Dentro de uma Calva Mas se você For campeão Vamos dizer Assim Relacionado A alguma Coisa Que seja Do mundo Natural Coisa Que o Vale Talvez Desse Com certeza Pois é Você consegue Mudar um pouco O foco Para isso O campeão Ele vai ter Dois Salvamentos bons E um ruim O ruim dele É em reflexos Então ele é especialista Em fortitude E vontade E treinado Em reflexos E ele é treinado Em todos Os tipos de armas Simples Marciais E desarmado E também é treinado Em todas as armaduras Ele é treinado Em ataques De magia divina Também E CDs De magia divina O campeão Como não tem Ninguém no grupo A gente vai passando Mais rápido Porque senão A gente vai ficar Aqui até Amanhã Depois a gente Tem o clérigo O clérigo Usa Como atributo Básico Sabedoria O ponto de vida É oito Como as classes Mais mistas Ele é Ele tem Um Ele tem Um salvamento Bom E dois ruins Como a maior parte Dos conjuradores O bom dele É especialista Em vontade Ele é treinado Nas armas Simples E na arma Favorita Da divindade Dele Assim como os ataques Desarmados E ele é treinado Em defesa Sem armadura E essa É uma das grandes Diferenças Do Clérigo Na segunda edição Ele só pode Ser treinado Nas armaduras Nas outras armaduras Que não são A desarmado Se ele Escolher A doutrina De capelão Da guerra Então Hoje em dia Na segunda edição Você pode ser Ou um clérigo Que vai mais Para o combate E não vai ter Tanto acesso A magia Ou um clérigo Que vai ser Fullcaster Que vai ficar Na linha de trás Porque ele não vai Usar armadura É enclausurado Ou enclausurado Isso mesmo O sacerdote É enclausurado Então a gente Teve essa Diferença aí É Fora o fato Do clérigo Já ser A classe Superversátil Que os clérigos De casa deus Têm domínios Diferentes E tal Aqui só muda O domínio Muda A magia De foco E Alguns Alguns Acessos A magia Isso Exato Depois nós Temos o Druida Que é mais Uma classe Que vai usar Sabedoria Com oito pontos De vida Especialista Em vontade Treinado Nos outros Dois salvamentos Treinado Em armas Simples E ataques Desarmados Treinado Em armaduras Leves Médias E sem armadura O Druida É o Conjurador De magia Primal E pode escolher Entre ter Um Parceiro Normal Elas são as ordens Druídicas Que eu estou jogando De Druida Na outra campanha Ele tem a ordem Dos animais Que é o que vai ter É um companheiro Animal Tem a ordem Da folha Que ele é um Druida Voltado em controle De plantas Ele vai ter Um companheiro Planta Que é o familiar Na verdade É um familiar Leste E tem o Druida Tempestade Que é o Druida Mais casta Que dá mais Focado em Atirar raios E essas coisas E o Druida Selvagem Que é o focado Em matamorfose Que é o cara Que se transforma Isso É no fim das contas O mais Conjurador Ele vai ser mais Ele recebe mais dano É O resto fica mais Para dentro dos talentos Querendo ou não Acaba Valendo a pena Se pegar uma coisa Mais dentro Até porque Se eu não estou enganado Todos esses Druidas Eles ganham Todas essas ordens Ganham Um talento Também no primeiro nível É Agora é prazer Eu sou o Druida Da ordem do animal Que tem o animal Companion E eu sou focado Em cura Por exemplo Num outro grupo Sim, sim Com certeza Você não perde O acesso A magia Não Eu só não Não tenho Tanta versatilidade Como dos outros Exato O poder Do animal É curar Só o seu animal Você tem A sua magia De foco É curar o animal Aí você pode A cada 10 minutos Só está uma cura Num animal Companion Pra ele botar Ele pra frente Que ele razoavelmente Está a ser curado Em seguida Nós temos o feiticeiro Que é o tributo Chave a carisma O ponto de vida São 6 Especialista Em vontade Treinado Nos outros 2 Treinado Apenas em Armas simples E ataques desarmados E treinado Apenas em Defesa sem armadura O feiticeiro Ele é o caster Mais esquisitão Porque ele tem acesso A todas as listas De magia A todas as listas De magia Não de uma vez É que como Ele recebe Algumas heranças Da linhagem dele Cada linhagem Usa uma lista De magia diferente É E tem linhagem Para as 4 listas Então O feiticeiro É a única classe Que Teoricamente Pode ter acesso As 4 listas Exato Depois nós temos O guerreiro Né Que é O nosso Lutador Feijão com arroz Aqui também Pode usar Força ou destreza Recebe 10 pontos De vida Especialista Em fortitude Reflexos Treinado em vontade É Especialista Em todos os tipos De arma Treinado Em armas Avançadas Né Treinado Em todas as armaduras Treinado Sem armadura Vale lembrar Só uma coisa Que a gente Não falou No campeão Que o campeão Não solta Magia É E ele é O que é O melhor treinado Em armadura Do jogo Ele é o único Que pega lendário Em arma Armadura pesada E o guerreiro É o que é O melhor em arma Do jogo Ele é o que É o mais rápido Pega lendário Em arma Isso Exato Além dele ser Também Uma das É Além dos dois Serem praticamente As únicas classes Também que já recebem No É No primeiro nível Um palento De reação Né É O que O ataque de oportunidade É uma coisa que Pouquíssimas pessoas Pegam O guerreiro É o único Que é certo Que sempre tem Os outros Podem pegar É Então É Não que você Não vá ter reações Né Mas às vezes Você vai ter Algumas reações Um pouco diferentes Galera do chat Tá falando Que o guerreiro É o único Que pega lendário Em arma Aliás É Nem que ele Pega mais rápido Ele é o único Que pega Acho que tem Como você pegar Mas é com É a classe É Talento de Classe De dedicação Isso Em seguida Nós temos O ladino Né Que o ladino É um pouco Diferente O atributo Chave dele Não é necessariamente Destreza Ele pode receber Outro Atributo Pelo Pelo Esquema De ladino Dele Né Ele é Especialista Em reflexo Vontagem Treinado Em fortitude Treinado Em arma Simples Arcos Espadas Curtas Corretes E rapieiras E ataques Desarmados Treinado Em armadura Leve Sem armadura É O esquema Do ladino Ele pode Ou ser Realmente Um ladrão Né E ser bem Focado Em destreza Que no caso É a forma De você colocar Destreza Em rolagem De dano Em vez de força Ou um malandro Que é mais uma vez A face Né Aquele ladrão Que é mais Dissimulado Ou o rufião Que é aquele Que vai usar Mais força Inclusive Ele é Trug Em inglês Isso Fia A classe Também adiciona Atributo Não adiciona Também O seu atributo Principal O da classe É só o principal Então não tem como Então não tem como você começar Com 18 de nenhum atributo Sim O da classe É Porque depois É o ABC Tem o B Que é a distribuição Que você bota mais dois em quatro atributos Ah tá Então tem a distribuição Beleza É É É isso que eu tava me perguntando Valeu Uhum Tá Ok Acho que a Mariana voltou Em quatro atributos diferentes Vale a pena dizer Pois é E agora chegamos no Mago Mariana você também não teve tempo De ler o Mago né Eu li muito por alto Sem problemas Eu vi que tem um negócio De tese arcana Você escolhe a sua É Se você vai ser especialista Em alguma escola de magia Uhum Eu tô em dúvida Entre pegar Universalista e transmutadora Mas foi só isso Legal Você quer ler Ou você prefere que eu leia Deixa eu botar na página Pera aí Não É você que sabe Se você quiser que eu leia Eu não tenho problema Ah então lê aí Porque eu tava lendo magia Tô longe Ah então fica à vontade É O atributo chave do Mago É inteligência né O ponto de vista dele é 6 Como a maior parte dos contradores Ele é treinado em percepção Treinado em fortitude e reflexo Especialista em vontade Como a maior parte dos casters né Vai ter um bom e dois ruins É Ele é treinado na Em arcanismo O Mago É Ele só tem acesso A escola de magia arcana Né E treinado em uma quantidade De perícias adicionais Igual a 2 Mais um modificador De inteligência dele Porque querendo ou não Inteligência é o atributo chave do Mago né Então você vai imaginar Que pelo menos mais 3 Ele vai ter aí Quanto aos ataques Ele é treinado em adagas bestas Bestas pesadas Cajados e clavas Né E treinado em ataques desarmados E treinado apenas em defesa sem armadura Mas é treinado em ataques de magia arcana E classe de dificuldade de magia arcana também É Como Mariana disse Ele recebe uma tese mar Uma tese arcana né Que ele pode pegar ou experimentação metamágica Que é uma forma de você Modificar as magias Né E com isso você recebe um talento metamágico Logo no primeiro nível Então É É bem legal isso Sabe Ou ele pode ser Ou a tese arcana dele Pode ser também Mescla de magia Que É a ideia Que você pode usar Espaços menores Pra Magias mais Pra magias superiores Sabe Eu tava com uma dúvida Inclusive sobre isso de magia Eu vi que mudou muito A quantidade de magias Que o mago tem Sim Os slots né Por que que fizeram isso E E assim A inteligência não tá Mais influenciando Se você ganha slot extra Não Porque E tá um número muito pequeno né Eu achei meio desvantagem Então Na verdade não Porque os truques mágicos Agora Eles são Úteis Cantrip Virou a arma do mago Aí você fica batendo com o Cantrip E só faz magia Magia mesmo Quando for muito necessário É isso Mais ou menos Olha Se eu for sincero com você Eu joguei Dois Dois Duas Quests né Da Pathfinder Society Uma delas repetida Se eu te disser Que eu errei todas as magias E tive que ir com o Cantrip Do começo ao final da aventura E foi tranquilo A primeira vez A primeira quest A gente fez Eu não usei magia Eu só usei Cantrip Nossa E eu acho que as magias Estão bem mais fortes Também Também Os Cantrips Eu acho que nas duas aventuras Eu gastei todas as minhas magias De cura É porque agora A magia Não muda nada Com o nível Tipo assim A Fireball Que você lança no nível 5 É a mesma A Fireball Que você lança no nível Ah você não vai ganhando dados Ela já chega no nível De dados e danes Você Na verdade É o seguinte Você ganha e não ganha Funciona assim Algumas magias Elas podem ser Elas podem ser conjuradas Com slots Acima dos dela Entendeu Aí você pode ganhar dados Assim Só que ainda assim Você vai ter que Vamos supor Se Fireball For o caso E eu não sei se é Se você for lançar Uma Que vai ter mais dados Você ainda vai ter que Usar um slot De magia superior Entendeu Você ainda vai ter que Usar um espaço De magia nível 6 Por exemplo Ó O Luizão Tá aqui perguntando Como é que ficou O vínculo do mago Com as escolas de magia Luizão O que que exatamente Você quis dizer com isso Pra gente poder Responder Eu acho Que a ideia De como você escolhe As escolas arcanas Porque agora elas Não estão mais tão Literais quanto eram Né? É isso mesmo? É que o mago Tem a tese E tem a escola E ao contrário Das outras classes A tese Não influencia Tanto É mais Um estilo Que o mago Usa as magias E a realmente A grande divisão É qual a sua Escola A tese Lembra bastante O Arkane Discovery Da primeira edição Eu achei Sim Lembra mesmo Vale lembrar que Mesmo na primeira edição O Pathfinder Tinha Adicionado Muitas escolas Que não eram As escolas Tradicionais Tinha as escolas Elementais Tinha As Subescolas Ah então gente Se eu escolher uma escola Eu fico com outra Proibida ou nem? Não Não A única coisa É que você vai ter Uma especialidade maior Naquela escola Entendeu? Aí você ganha mais magias Dela É isso? Não Você vai Você fica É mais que você vai ganhar Essa magia Inicial dela Sabe? Essa magia de foco Vai ser Uma dessa escola Isso Também É Que a magia de foco Ela funciona Mais ou menos Como eu tava Explicando o foco Antes Sabe Você não vai Ela vai ser Uma magia Que você vai conseguir Passar uma vez Por combate Não por dia Porque depois do combate Você pode falar Ó Vou refocar Você passa Dez minutos Desde que você consiga Ter esses dez minutos Interruptos Você ganhou o foco De novo Entendeu? É que geralmente As pessoas Esperam Dez minutos Porque é o tempo Para você Usar a medicina É Ou para você Usar a medicina Ou porque alguém Vai procurar Alguma coisa Ou o pessoal Tá fazendo inventário Você Fala Vou refocar aqui Então não tem Muito problema A lista de magias Tá meio reduzida Aqui no livro Eventualmente Vão sair mais Já tem extras Você pode usar O livro E pode usar O Archive of Nets Porque tem algumas magias Que não estão no livro Bola de neve É uma delas Entendi É porque a gente Tá entre o livro Do jogador E o livro Do jogador avançado Então a gente Tá bem no comecinho Ainda Pois é É só para explicar Um pouco aqui Da história do Keepers A gente jogou Um dos nossos primeiros jogos Que a gente foi jogar A gente foi jogar A campanha do Curse of the Crimson Throne A gente começou A jogar essa campanha Antes de Na primeira edição Ter saído O O livro Advanced Player's Guide Que era o que adicionava Muita coisa Do que é a primeira edição Atualmente É Não tinha arquétipo Antes Exatamente Então Tipo Foi uma mudança Muito grande Quando sai esse livro Então Embora eu acho Que eles Tenham um planejamento Melhor Para a segunda edição Então tipo Existe a chance De muita coisa mudar Desse jogo De hoje Para Sei lá Ano que vem Talvez Dependendo da quantidade De coisa De coisa que sai Sei lá Eu já acho Eu já estou achando Que já tem coisa Que é Camadas Que são totalmente diferentes Por exemplo No Gods and Magic Por exemplo Tem muita coisa Dos deuses Que nem é tocado No assunto No livro básico Tem internação divina Várias coisas As obediências Aos deuses Várias coisas Poderezinhos Aos crentes Que Só quem leu Sabe Por exemplo Entendi Mas e aí Continuando Uma água É Fora a mescla De magia Que você vai ter Mais espaço De magia avançado Que Já avisando Mariana Não sei o quanto Compensa fazer Isso daqui Aqui Porque Ela não Vai ser uma campanha Tem a sintonização Com o familiar Aprimorado Que agora Os familiares Eles tem alguns truques Tanto para o familiar Quanto para o mestre Você consegue Alguns truques extras E algumas conexões extras Familiar E o familiar Funciona muito Como o idolão Do sumão O familiar Não é um animal normal Todo familiar É construído Então você pode fazer Desde uma Raposa De nove caudas A Um cachorro De duas cabeças A uma Rã de três pernas Legal Por favor Não faça uma Rã de três pernas Ok Faça uma Rã de três pernas O Luizão Está perguntando Se o mago Tem algum foco Para a criação De tênis mágicos Ou algo Então Isso acabou Ficando mais Para a biografia Você não tem Um foco Exatamente específico Que acaba sendo Também uma história Bem interessante Antes você Acabava tendo Que ser um mago Ou ter algum acesso De magia Para você criar Itens mágicos Então você nunca Conseguia fazer A história Do seu guerreiro Ferreiro Que queria ser Que queria fazer Coisas incríveis É porque também Eles separaram A magia De rituais Então Tem algum O que antes Algum Aquelas magias De longa duração Que você Lava um tempão Castando Agora viraram Rituais Os rituais Meio que Outro Qualquer um Com o que você Dedicar Pode aprender A fazer Então Qualquer um Agora Cada um Cria o seu Guerreiros Realmente São melhores Em fazer Armaduras E armas Magos São bons Em fazer Anéis Cajados Mantos E por aí vai Exato Entendi E A última Tese Que é uma das teses Que eu acho Mais divertidas Por mudar Tanto A ideia Do mago Sabe Que é A substituição De magia Basicamente Você pode Gastar dez Minutos E Trocar Uma magia Que você tinha Preparada Por outra É Provavelmente Eu devo pegar Essa Porque eu acho Que ela Acaba sendo Mais útil Para um jogo Curto É Então E querendo E tipo Mesmo Para uma campanha É uma ideia Super interessante Sabe Porque é uma Versatilidade Que o mago Antes não tinha Você tinha Que acordar E ou você Sabia Tudo que você Enfrentar Ou você Ia ter que ir Despreparado Com uma magia A menos Para você Poder Gastar Ali seus Quinze minutos Fazendo a hora Né Agora Desde que não tenha Caído do céu Uma nova ameaça Durante o combate Dá dez minutos Eu estou preparado É uma versatilidade Que eu achei Bem interessante Sabe Ficou legal Mesmo E além disso Como mudou A forma Como Varinhas E cajadas Funcionam O mago Ele vai Depender Muito mais De ficar Pegando boas Varinhas E bons cajados Do que só Usar As próprias Magias Ou seja Amiguinho Faça suas varinhas E seus cajados Exato E aí chegamos Na escola A escola Tem aquilo Que a gente Estava falando Você pode Escolher Você pode Escolher Uma delas Que você vai Ganhar O seu foco E a magia E o E a magia De escola Além de uma magia Extra Dentro da mesma Escola Então você ganha Duas magias Ou o universalista Que você ganha Uma só Mas dentro De todas Que você quiser E a capacidade De drenar Um item Pra ganhar Uma magia Do 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 círculo Do nível Que você drenou Isso Do nível Que você drenou Na verdade Você recorda Uma que já Estava preparada E você gastou Exato É como se fosse A pérola A pérola do poder Isso Eu acho que eu vou pegar O universalista Apareceu bem útil Até dá Até porque ele dá Um talento extra Dá Eu acho que dá Não dá? Ah sim Você recebe Um talento De um mago extra E adiciona uma magia De primeiro nível A sua escolha É É porque Essa que é a diferença Quando você vai Focar em alguma escola Você vai ganhar Duas magias Mas só dentro Daquela escola E o talento Você vai ficar preso Por o dela também O universalista Você tem uma escolha Um pouco mais livre Depois nós temos O monge Que atributo dele Chave é força Ele é especialista Em todos os Salvamentos Que é novo Né? Treinado em armas simples Ataques desarmados E especialista Em defesa sem armadura Então E o monge É Todas as posturas E golpes Que tinham na primeira edição Aquelas árvores De fites Meio que eles foram Incorporados No funcionamento Do monge Então O monge Ele não tem Uma trilha Como as outras Classes tem É mais Você é um monge De força Um monge De estreza Mesmo Mas Tem as posturas E os golpes Que dão As armas Do monge Por exemplo O monge Não é só Ataque desarmado E pronto Acabou Cada golpe É como se fosse Uma arma Diferente Do guerreiro Então Tem golpes Que são bons Numa situação Tem golpes Que tem Atributos Traits Diferentes Para outras E por aí vai Tem golpes Que dão Um dado De dano a mais Tem outros golpes Que dão Um dado De dano a menos Mas Permite uma Versatilidade maior E por aí vai Alô Eu caí? Não A gente só estava Sendo quieto Te ouvindo Ah tá É porque Eu estou conversando Com as pessoas Do chat Que as pessoas Do chat Me chocaram Falando que Varinha tem Usos por dia É mais ou menos Tem chance De quebrar Ela vai aumentando A chance De quebrar Inclusive O Peppa Sentiu O poder Do monge Da segunda edição Na cara No cenário Eu também Ah é O Max também O Max mais ainda Que ele estava Na frente Na verdade Você não acertou Aquele pilão Rodado em mim Eu tentei Mais três vezes Três vezes Mas não foi Cara Vamos descrever Como é que foi Isso Basicamente Ali a gente Enfrentou Uma monge Que tinha Um Um Estilo de luta Raro Único Raro em comum Herbert É É porque Os NPCs Na segunda edição Funcionou um pouco Diferente Mas eu vou Supor É um Estilo de Luta Raro Que é o que Está escrito Na ficha É então Ela atacava A gente Carregava A gente Carregava A gente Né E cara Aquilo lá Era terrível Né Nossa Dava muito Eu fui agarrado Oi Dava muito Dano Dava muito Dano Eu fui agarrado E levado Não fosse o Max Chegar perto Se tornar o novo alvo E eu sair correndo Eu teria Morrido Ali Né Deu um Vai É porque o nosso paladino Estava dançando Em qualquer lugar Por aí Quem era o paladino Espopoqui Era o Espopoqui Ah Espopoqui Eu tento te defender Cara Então Mas Olha Aquela Monde Deu trabalho Viu É É Tipopoqui Se defendendo Falando que a NPC Era maldita É a morte Só a mão Despopoqui Que eu não tava Acertando um ataque Não acredito Né Pois é É E Pra finalizar Nós temos O patrulheiro Danilo Tá aí ainda Tô Tô Você leu alguma coisa Do patrulheiro Você quer que eu leia Você acabou de ter Tempo pra caralho Pra ler isso Não Mas eu dei uma lida Mentira Ele tá jogando Destiny Não jogo Destiny Era Era Como chama? Divinity Isso Divinity Eu queria que as pessoas Jogassem Destiny Comigo Eu já E aí Você quer ler? Você quer que eu leia? Como é que você quer fazer? Se você quiser ler Pode Pode ler Ah não Não É a vontade Mas Você pode dar uma perspectiva Um pouco diferente De que? Não Pode ler Pode ler Nenhum Especialista em Fortitude Reflexos E treinado Em vontade Treinado Em armas simples Armas marciais E ataques desarmados Treinado Em armaduras leves Médias E defesas de armadura Ele não recebe Nenhuma Lista de magia E agora Pode falar O caso do patrulheiro Agora é que o seguinte O patrulheiro Ele fica botando Alvos na cabeça Das pessoas Se ele botar Caçar treza Na sua cabeça Você Literalmente Você começa a chorar E dizer Mamãe Pode falar É não Tipo assim Ele não precisa Ver você Para caçar Precisa Precisa ter visto Seu rastro Então Mesmo antes Do combate Se o patrulheiro Encontrar o rastro De uma criatura Ele pode botar Caçar presa Nela Já começa o combate Já Ela sendo Com alvo na cabeça Isso é muito divertido Você fica sempre Tentando Achar um jeito De botar esse alvo Antes que o combate Começa O alvo só funciona Para ele Ou geral Ganha bônus Com No começo Só ele Depois Eventualmente Ele Dá umas molinhas Só que Os bônus São Muito bons Você pode Receber Alguns Bônus Em Skills Em Talentos E Desculpa Em perícias De CA Que é o Despist Você pode Receber Mais dano Que é Precisão Você Dá um D8 De dano Extra No primeiro Nível Ou você Pode Simplesmente Conseguir fazer Uma rajada De golpes Eu acho Que eu vou Eu vou pegar Esse mesmo Que eu sou Eu sou Imperativo Provavelmente A rajada De golpes É bastante Interessante Que com Uma arma Ágil Você consegue Reduzir Para Menos Dois O segundo Golpe Sabe Então Esse negócio De dar Mais de Um golpe Até Quanto Eu posso Dar Você tem Três ações Por turno Cada golpe Usa uma ação Entendi Agora Eu não sei Como funciona Isso Porque Eu só vi Outro jogador Usando Ele tem Um talento Que ele Dá dois golpes Numa ação Só É Que soma Eu vi Para Para Passar Como chama Resistência E etc Você conta O dano Como É O abate Duplo É É É Uma ação E você Dá um ataque Com uma arma Em cada mão E é Ótimo Tipo Assim Porque Você Bota Uma mira Na cabeça De uma pessoa Anda E dá Dois ataques Você já tem Algum Medeiro O que você Vai querer Fazer Danilo Eu Tava Pensando Em Fazer Isso De Uma Arma Em cada Mão Aí Como A arma É Corta Cão Em português É Ágil E é E Acuidade Então Dá para Usar Com destreza E Diminuir A Penalidade Tu vai Usar uma Dogglicer Jura Para mim Duas Rapaz Pra você Cortar Dois cães Eu Vou Eu Pretendia Pegar Um Companheiro Animal Que É Calma 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 Você usa Uma dog Slice A cada Mãe E bota Uma Na boca Igual Azul E você Pode lutar Com Servers Mas aí Ele perde O dano Na mordida Não vale A pena Você se Tope E não Poder Morder Tem razão Tem razão Ah Mas para Morder Eu preciso Pegar O Antecedente Lá O Acestralidade Bate Ou bate Duas Vezes Ou Presta Ajuda Dele Entendi E eu Tava olhando Aqui Eu tô entre Pegar Um urso E um Velociraptor São São meus Favoritos Também É Então Mas eu Vi o urso Eu achei Meio Não é Overpower Não Por que O benefício De suporte Lá Fala que Ele rasga Os inimigos Quando eu Abro uma Brecha Até o Início Do próximo Turno Cada vez Que eu acertar Uma criatura No alcance Do urso Ele causa Um D8 Sem acerto Nem nada Ele só causa Mesmo É Mas você tem Que acertar Não Sim Mas eu acerto Nossa É muito forte Isso Não é não É O Velociraptor E o urso São os melhores Em combate Cada um Tem um Benefício O cavalo Tem A forma Como a montaria Funciona Na segunda Edição Também É Muito Legal Porque você Meio que Usa Um movimento Para andar Dois Com o cavalo Por exemplo E os outros Dão benefício Muito em outras Ações Que não sejam Só combate É Sim É então Você pode até Falar que é Overpower Mas dá uma olhada Dá uma olhada No lobo É Eu vi Também Então O Felino Também Que tem o bot É E ele Ele deixa O ovo Desprevenido Também É então No fim das contas Você tem muita Coisa interessante Sabe Dentre os Companheiros Animais É Agora A grande vantagem Do urso Principalmente Para você É que é como Se você tivesse Pego Dois 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 Das suas Coisas únicas Sabe Porque você Vai ter O rajada E Ele vai te dar O mesmo Dodo da Precisão É então É Eu também Pensei nisso Então tem Essa coisa Sabe Que funciona Bem legal E o Luciano Tem bastante HP Para Tancar Ele tem Oito pontos De vida Tem Mas Ele fala Aqui Toda Toda vez Que eu acertar Uma criatura Então Se eu acertar Duas vezes No turno São dois De oito Aham Puta que pariu Agora eu estou vendo Por que é fácil Chegar no zero Mesmo com tanta vida É porque também O O Cooper animal Estava muito fraco No playtest Eles aumentaram Porque As pessoas Não estavam Querem gastar As ações Quando a Cooper animal A vida É só O que fala Aqui Mesmo Tipo Esse Oito Do urso Frases Tiradas De contexto A vida É só O que Fala Aqui Mesmo Não Ainda Conta Constituição Não Conta Eu acho Que conta Esse É como se fosse O A Raça É É Oito Mais Seis Mais Constituição É É como se fosse A classe Animal Companheiro É Seis Aí É Entendi É Então ele vai ser 14 16 O meu Velociraptor No 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 Adventure Path Que eu tô Jogando Me batia Tanto Quanto Agora O AC Dei Dá Muito Baixo Tanto Que ele Morreu Recentemente Porque ele Apanhava Muito Você tá Jogando A primeira P É Agora Eu vou Chamar O Urso Porque O Grupo Tava Precisando De Tanque Gostaria De Chamar A Atenção Das Pessoas Da Stream Para A Melhor Imagem Do Livro Ah O Gato Com Asas Ah Esse Gato Com Asas Foi É Uma Um Frenesia Quando Eu Saio Essa Ilustração Que Belezinha Ele É Familiar Familiar É Você pode Ter ele Como Animal De Estimação Também Pelo Que Eu Vim Agora Pessoas Do Chat Imaginem Se O Gato De Vocês Tivesse Asas Aqui Em Casa A 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 Mano O 01 Sem Asas Já Vai Para Cada Lugar Que Eu Nem Imagino Com Asas Tinha Uma Diarista Que Trabalhava Em Ela Tinha Meio metro De Altura E Ela Guardava Tudo Em Cima Dos Armários Aí É Filha Que Você Chegou Lá Em Cima Você Foi Voando Baixava Espírito Santo Subia Cinco Pés Não É Agora Qual Que É A Opininha De Vocês O Que Vocês Acharam Das Classes De Vocês A Minha Bárbara Ah Vá Tomar No Seu Cu Ai Que Ridículo Só Por Complecionismo Vale Lembrar Que No Playtest Do Guia Avançado Jogador Foi Traduzido E Tem Quatro Classes De Playtest Só Para Mencionar Que Vão Ser As Classes Novas Que Vão Sair Mais Ou Menos Em Agosto Que É A Bruxa O Oráculo O Investigador E O Swashbuckler Que Vai Seu Espadachim Bem Lembrado Eu quero ver o Kineticista Também quero ver o Kineticista Então Eu Achei a priori Interessante O Mago Mas Eu sou o tipo de Pessoa que só consegue Entender melhor as Coisas Jogando Porque De ler Não faz Uma grande Compreensão Na minha Cabeça Eu estou Preocupada E interessada Como é que vai Ficar Esse esquema Da quantidade De magias Que ele tem E Também De Como é que Fica O uso Das ações Para poder Fazer as magias Eu quero ver Como é que isso Está no jogo Com certeza Então Falando um pouco Mais sobre os Cantrips Como você Tocou no assunto Para você ter uma Ideia Mariana Os Cantrips Estão causando O seu Modificador De atributo Do seu Atributo chave No seu caso Inteligência Mais um D4 De dano Interessante Então é realmente Uma arma Com um D4 De dano Que usa O seu Atributo chave Sabe O Produce Flame Que é o Cantrip De ataque Do membro Druida No terceiro nível Ele já está dando Dois D4 De dano Mais um Atributo Sim Pô Finalmente Eu vou poder Bater com Inteligência Cara Vai Agora como ele Gasta duas ações Para lançar Eu prefiro Bater duas É então Mas é que Aí começa a entrar Um pouco de como é que Funciona a magia Sabe Porque por exemplo O meu Goblin Na Pathfinder Society Ele usa A magia de dano Dele É É o Raio de gelo Se você falhar Você perde Um metro e meio Do seu movimento Se você falhar Criticamente Se ele te dá Um acerto crítico Sabe Então você começa a entrar com isso Eu também quero ver Como é que fica isso De acerto E falha crítica Nesse jogo É isso Realmente Acho que vai ficar Bem interessante Então magia Tem Ficou um pouco Interessante Esse esquema Sabe Só sei que continua Tendo muito mais Falhar crítica Do que acerto Cris Óbvio Se não for pra jogar Atrapalhões X Aventuras Eu nem jogo Marileneza Danilo É Eu Foi o oposto Mariana Não sei se eu me interessei Tanto Mas Eu ainda quero jogar Pra ver Como é que vai ser Não sei Eu vou dar uma lida Direito ainda Pra Entender melhor Mas não sei É por isso que eu achei Legal Jogar O cenário Dessa site Com os icônicos Porque é só uma Horinha E já dá uma Breve noção De como funciona Então Às vezes Jogando A mecânica Fica Melhor Do que Assim Fica mais divertido Do que falando Ah não Com certeza Uhum Eu achei interessante Pareceu legal Achei Achei Que nem eu falei Achei Achei O animal Bem forte Mas Se tá Se tá dentro das regras Vou fazer o que né Mas ele apanha muito Esse animal com pênis Você não sabe Como esse negócio Apanha Então Eu ia perguntar A C fica como A C dele Eu não Eu não cheguei a achar A C Ele vai usar o seu nível Não é É Mas ele sempre vai ser mais O A C dele vai ser Dois ou três pontos É É Mais fraco Que um guerreiro Equivalente E só isso Ele vai tomar Um bocado de crítico É É que assim Ele é treinado Em Sem armadura Né Aí Tipo Ele vai Ele vai somar O Mais dois Né Mais três Ao seu nível Só que você Você tem esse problema Que não é como se ele tivesse uma bairra De uma destreza E também ele não pode usar item Né É Bom Ele pode usar Embarguing Mas compensa muito pouco Né É E você na prática Vai tá Cuxando Com dois armadilhas Sim Sim Aham É Então Aí a grande diferença É mais ou menos essa Mas É aquilo Né Entendi Ele vai somando Ele vai somando Sempre o seu dano Aí É Então É Fala lá que o O secundário De De Patrulheiro É É sabedoria Mas isso é só por causa da Perícia Ou Porque não tem magia Né É Não tem magia não Peraí É por causa Da percepção Percepção Ele não é bem Uma skill Na segunda edição É quase como se fosse Um saving Assim É a iniciativa É um bocado de coisa A percepção É o sense motive É tudo Então ele é É A percepção É É acima das skills Mas não chega a ser um saving Ah Então Então é bom Que eu vou ter menos dois Nela Então Não Mas beleza É Eu achei interessante Pareceu legal Assim Vamos ver no jogo Sim sim Agora no Advanced Player Ele vai ter o Ranger com a magia Já disseram que Vão botar Mas vai ser o que? Uma classe nova? Vai ser uma Não Vai ser tipo Uma especialização Do Ranger Ah tá Aí em vez De ele ganhar as coisas Ele ganha magia Será Não sei Justamente porque vai ser Uma coisa nova Que a gente quer ver Como é que vai funcionar Isso Entendi Mas foi mais ou menos isso Gente É Agora Realmente Havia A mecânica Agora é rolar dados horríveis Não conseguir fazer nada E jogar todas essas horas De criação de personagem Né Você pisa no combate Toma um crítico É Vai pra feridos Três Chora pra que alguém salve você E você morre assim mesmo Gastando seus pontos heróicos Sentiu uma Uma Ebert Ebert Quem deu crítico em você Foi você mesmo Ó Uma coisa Vemendo na segunda edição É mortal Alguma coisa Não é igual A primeira edição Que Ah veneno Tô nem aí Se alguma coisa Se te venenar Pai o que você está fazendo E peça socorro Não Porque veneno Na primeira edição É Ah Não vou nem fazer o save Aí de constituição Foda-se Vou andar com isso É água É né Veneno Tanto no peito O bicho vai te envenenar Você pega Corta o negócio dele Bebe veneno Assim na cara dele Aqui ó Filha da puta Não Veneno Doença Na segunda edição Você Você Chora Pensando O que eu vou fazer Já começa a fazer outro personagem Olha Isso pelo menos pra mim Tá fazendo mais sentido Dessa aventura Ser uma aventura Que tem a ver com doença Porque se Assim Doença na primeira edição Dane-se Entendeu Como é que Eu fiquei pensando Como é que vão fazer Uma aventura inteira Baseada em você Ficar dodói É bobagem Não é Pois é Não Tudo Todos os status Da segunda edição Tipo assim Você fica Bleeding Cura Não tira Bleeding Na segunda edição Você tem que tirar Bleeding Por você mesmo Você que para De sangrar E com agulha Sozinho É Você tem que Andar no Equipamento Home Precisar Para parar Para parar O sangramento É todo mundo Diabético Não pode ter Um corte Não Você vai ver Você vai ter Alguém vai te dar Um crítico Você vai ter Dando sangramento Um E desse um Você vai virar De 30 HP Até um No último Você consegue Parar o sangramento Que medo Gente Estou ficando Com medo Da segunda edição Né Como é que a gente Faz uma aventura Épica Se a gente Morre para a gripe Entendeu Não quero jogar 2020 Mas por outro lado Não É porque Aí você tem que Tentar evitar Que na primeira edição Veja É a caverna Dos venenos eternos E das doenças mortais Aí E você Foda-se Passa andando Respira Assim Dá aquela cheirada No cogumelo Uma poça de veneno Você está na sua frente Eu nado Ó O Chata está perguntando Onde consegue o livro Pathfinder Segundo Tem na New Order 45 reais É Já está vendendo Antes era no Financiamento coletivo 45 edição física? Não Na UPF Ah Viu Ia comprar Para te tocar em casa Que isso Gente Forrada Eu vou construir uma casa De segunda edição Eu vou construir uma casa De segunda edição Rapaz Pior que esse livro é grande É um projétil Você joga E dá dano Rapidinho O Matheus falou Para eu pegar Biografia atleta Que não dá nada Não pode confiar Que nem foi morrer Muito bom Vou pegar Biografia atleta Muda Muda o nome Da sessão zero Faz assim Pega biografia De atleta Pega sessão zero Eu contei que meu Goblin é maratonista Na boa Você tem mais carisma Que o Biro Justo Eu votaria em você Gente É isso Valeu a todos Que nos assistiram Valeu a todos Que participaram Falando merdas Mas não merdas Nível K Eu estou decepcionada Com todas as que saíram aqui Eu não estou decepcionada Não É porque não estava gravando O que a gente estava falando Antes De começar Ainda bem Mas é isso aí galera Boa noite Espero que todos tenham gostado Até a próxima Até 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 pessoas Falou